Boa tarde, a Amagis sente-se honrada com a presença do professor Antônio Augusto Cansado Trindade, integrante da Corte Internacional de Justiça, que nos brindará nesta tarde com uma palestra acerca dos direitos humanos no plano internacional. Para compor a mesa de honra, eu convido o presidente da Amagis, desembargador Herbert Carneiro, o diretor de direitos humanos e cidadania da Amagis, juiz Frederico Braga da Silva, o integrante da Corte Internacional de Justiça e nosso palestrante de hoje, professor Antônio Augusto Cansado Trindade. O vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, deputado Nilmario Miranda. O segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Kildare Gonçalves Carvalho. O vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Associação dos Magistrados Brasileiros, juiz Ricardo de Araújo Barreto. desembargador federal e professor Antônio Álvares da Silva, representando a Academia Mineira de Letras Jurídicas. o diretor-presidente da Editora Del Rey, doutor Arnaldo Oliveira. registramos a presença da Coordenadora de Direitos Humanos da Prefeitura de Belo Horizonte, Luciana Crepaldi. do ex-presidente da Amagis, juiz Bruno Terra Dias. do vice-presidente de Saúde da Amagis, juiz Maurício Torres. do vice-presidente sociocultural e esportivo da Amagis, desembargador Tiago Pinto. e do membro do Conselho Deliberativo da Amagis, juiz Michel Curi. Nós agradecemos ainda as presenças de todos os diretores da Amagis, magistrados, advogados, promotores, defensores, estudantes e todos aqueles que trabalham em prol dos direitos humanos. Nesta oportunidade, o professor Cansado Trindade está lançando novas edições de seus livros publicados pela Editora Del Rey. Os livros estão à venda no hall de entrada do auditório e, logo após a palestra, o professor fará as dedicatórias. Eu passo a palavra agora ao presidente da Amagis, desembargador Herbert Carneiro. Uma boa noite a todos, já agradecendo antecipadamente pelas honrosas presenças e, de uma maneira muito especial, ao nosso ilustre palestrante, para o nosso orgulho, esse mineiro, hoje um cidadão do mundo e, de uma maneira muito especial, um cidadão do mundo, dos direitos humanos do mundo. Orgulho para nós mineiros. Na pessoa do professor Antônio Augusto Cansado Trindade, eu gostaria de cumprimentar a todos que integram a nossa mesa de trabalho e dizer da importância, como fiz ontem, no registro ao professor, de que esta sexta-feira, 25 de julho, para nós e, em especial, para a Amagis, é motivo de registro histórico na nossa pauta de trabalhos e de grandes realizações, porque hoje nós tivemos uma reunião importante aqui da Comissão de Direitos Humanos da nossa Associação dos Maestrados Brasileiros, com juízes praticamente de todo o país, discutindo direitos humanos na nossa associação e, ao final desses trabalhos, tivemos o privilégio de coroar os trabalhos com a importante e expressiva presença do professor Antônio Augusto Cansado Trindade, que, por certo e com certeza, nos brindará com seus conhecimentos, com seu saber, com a sua experiência, acima de tudo, pessoal e profissional. Tentarei ser breve, embora o currículo e o reconhecido potencial do professor, jurista, estudioso, pesquisador e juiz internacional, nosso convidado Antônio Augusto Cansado Trindade. Poderia utilizar aqui, em um tempo grande, apenas citando seu extenso currículo, desde a graduação, mestrado, doutorado em Direito Internacional e diversos títulos por ele, conquistados, repito, com a sua sabedoria, com a sua experiência, mas, acima de tudo, com a sua modéstia, porque o professor é um homem modesto. Tudo isso, por mais valor e grandeza que marquem a sua trajetória, ainda é pouco para destacar sua excelência profissional e acadêmica e a importância e dedicação que tem para o direito do Brasil e no mundo, em especial o direito internacional e os direitos humanos. Sua brilhante trajetória é fruto de mais de 30 anos de dedicação à pesquisa e à docência. A riqueza e importância de sua obra ampliaram seu papel acadêmico no direito internacional, ultrapassando fronteiras. Vários países bebem em sua fonte de inesgotável conhecimento consagrado em mais de 40 livros. Na construção de seu pensamento jurídico e universal, sempre se pautou pelo que mais gosta de fazer, estudar, pesquisar e ensinar. E o fez em várias fontes e diferentes culturas, mas sempre seguiu e construiu o próprio caminho. Seu importante papel como acadêmico do direito internacional não é sua única contribuição. Pesquisador e professor por vocação, ele foi além dos livros, levando com o mesmo êxito sua visão de mundo para o exercício profissional. Foi o grande prestígio internacional deste mineiro ilustre e que nos orgulha muito de Belo Horizonte e a convicção geral de que era um cidadão do mundo por meio de sua obra que o levou às cortes internacionais. Para o Brasil, contribuiu, e contribuiu de forma efetiva, para sua redemocratização e o processo constituinte brasileiro. E foi grande responsável pela projeção da imagem do país como respeitador e garantidor dos direitos humanos no plano internacional. Para todo o mundo, um papel ainda de mais destaque na construção ativa do direito internacional dos direitos humanos, nos 13 anos como juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos e nos últimos seis anos por sua destacada atuação na Corte Internacional de Justiça. Poderíamos destacar vários casos nos quais apresentou, sua excelência, solução de importantes controvérsias internacionais, como o do Brasil e do Chile, o caso Timor-Leste, a crise institucional na Nicarágua, na Rússia, entre tantos outros trabalhos e decisões que passaram pela inteligência, pelo saber e pela coragem do professor Cansado Trindade. Os caminhos estão sendo traçados e construídos por ele próprio para depois nos apontar, apontar ao mundo o caminho da verdadeira paz social, do respeito aos direitos humanos e da convivência entre os povos. Com muita honra, meu caro professor, essa Casa de Justiça, essa Casa de Magistrados, recebe a sua honrosa visita, seus livros e suas lições. Seja muito bem-vindo. Apecipadamente o nosso muito obrigado. Eu registro a presença do juiz José Martinho Nunes Coelho, diretor financeiro da Amagis. E passo a palavra ao diretor de Direitos Humanos e Cidadania da Amagis, juiz Carlos Frederico Braga da Silva. Boa noite a todos. coube a mim por delegação do presidente da Amagis fazer uma singela homenagem ao nosso professor Antônio Augusto Cansar Trindade. Eu acredito que o desembargador Ebert já muito bem apresentou aí um mini currículo do professor, que é muito mais do que ele falou. Mas eu queria falar algumas palavras, eu não preparei nada por escrito, porque a nossa questão aqui é de uma informalidade, uma reunião que foi durante o dia inteiro nós trabalhamos aqui, tivemos resultados excelentes. Nós, vamos dizer assim, demos uma certidão de nascimento formal à Comissão de Direitos Humanos da Associação dos Magistrados Brasileiros. Pela primeira vez no nosso país, nós estamos formalizando uma comissão. Eu fico muito feliz que seja na presidência do Ricardo Barreto, da nossa comissão e a Associação dos Magistrados Brasileiros do juiz João Ricardo Santos Costa. E, na minha visão, a relação que o professor Antônio Augusto Cansar Trindade tem com o direito internacional dos direitos humanos, aproveitando que nós estamos num ano de Copa do Mundo, é mais ou menos a relação que o Pelé tinha com o futebol. É um gênio destacadíssimo e não é qualquer um que tenha possibilidade de acompanhar uma palestra dele, essa questão toda. E eu acredito que a gente está num momento extremamente importante aqui no Brasil e a gente teve a deferência da AMB de fazer esse encontro aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte. A gente tem muito orgulho que o professor Antônio Augusto Cansar Trindade tem o pedigree das Gerais. Isso, para a gente, é de muito orgulho. E a gente tem aqui tantas pessoas atuantes com um histórico maravilhoso promovendo e defendendo os direitos humanos, tanto no legislativo, quanto no judiciário, quanto publicando livros como o Arnaldo publica há tantos anos, o desembargador Kildre escreve há tanto tempo, o Mário tem uma história de vida dedicada aos direitos humanos, o Hebert há tantos anos faz isso. Então, eu acho que é extremamente de orgulho para a gente, sabe, colega Ricardo Barreto, que a gente tenha um padrinho tão bom para o que a gente gerou hoje aqui e que esse nosso patrono acompanhe essa comissão e que a gente possa realizar juntos que é um sonho comum de todos, que é qualificar o discurso acerca do direito internacional no Brasil. A gente tem que subir o tom e falar que pela voz dos juízes a gente pode e deve melhorar a condição de vida da população brasileira pelo asseguramento dos direitos. Então, hoje, para mim, é um dia muito importante, é um dia que vai ficar na história da Associação dos Magistrados Brasileiros, na história da Associação dos Magistrados Mineiros e tomara que o professor Antônio Augusto Cansado Trindade perceba com tanta emoção que a gente está recebendo o senhor aqui. Obrigado. Passo a palavra ao professor Cansado Trindade. Senhor presidente da Magis, desembargador Herbert José Almeida Carreio, eu gostaria na sua pessoa de cumprimentar a Vossa Excelência e a todos os integrantes da mesa, meus amigos de tantos anos, grato a satisfação de aqui revê-los, de voltar a meu país e de voltar a minha terra natal para compartilhar com todos algumas reflexões sobre o tema que aqui nos congrega. mas não sem antes agradecer ao desembargador Herbert Carneiro e ao magistrado Carlos Frederico Braga da Silva por suas palavras que devo acreditar não a meus méritos próprios, mas a sua generosidade e certamente que a sua emoção é por mim compartilhada. E por que razão? Porque eu constato aqui hoje voltando ao nosso país a conjunção dos astros. Eu pensei que eu não veria um momento como esse, talvez na próxima encarnação, mas pela primeira vez eu constato que a semente plantada há mais de três décadas atrás está dando frutos, é para mim altamente significativo que do próprio judiciário parta a iniciativa de consolidar essa plataforma de direitos humanos nas atividades profissionais. Eu me recordo que há cerca de três décadas quando eu era consultor jurídico do Itamaraty na época da transição democrática ainda eu tive o privilégio de preparar a fundamentação jurídica para servir de base para a decisão do Brasil de tornar-se parte nos tratados gerais de direitos humanos ou seja em particular a convenção americana no plano regional e os dois pactos de direitos humanos no plano universal das nações unidas e também na época da constituinte mencionada do nosso presidente conseguia duras penas a inserção do parágrafo segundo no artigo quinto e em muitas ocasiões com o Nilmario Miranda estivemos no congresso nacional muitas vezes por horas a fio para tentar fazer avançar a agenda de direitos humanos mas o que eu testemunho hoje depois de tantos anos e agora morando fora do nosso país é algo muito especial que essa iniciativa do próprio judiciário terá efeitos não só multiplicadores mas terá uma projeção intertemporal e para que isso fosse possível realmente foi necessária a iniciativa de tantos dos aqui presentes que eu reconheço e que eu aplaudo e que certamente muito lutaram para conseguir o que hoje vem à tona o dia da constituição da comissão de direitos humanos da associação de magistrados brasileiros eu me sinto sumamente honrado de estar presente aqui neste dia e de uma outra plataforma da magistratura internacional de estender-lhes as felicitações e os melhores votos de um trabalho constante e profícuo bravante eu sei que deve ter sido muito difícil mas o dia chegou e eu estou muito feliz me sinto privilegiado de poder estar aqui presente com todos eu creio que o momento que nós vivemos deve atrair nossas atenções para um ponto importante que ainda não é muito compreendido em nosso país os nossos círculos jurídicos em geral eles continuam em nossos dias a se referir ao ordenamento jurídico internacional e ao ordenamento jurídico interno ou nacional no âmbito dos direitos humanos como dois ordenamentos jurídicos autônomos é a expressão utilizada de modo geral em nossos círculos jurídicos e a meu modo de ver nada poderia estar mais distante da realidade do que essa visão atomizada essa visão ainda infiltrada de um dualismo décimo monônico e que prevalece até o presente nós estamos em 2014 e até o presente nos círculos jurídicos no poder legislativo mesmo no poder judiciário no plano federal ainda se fala na ordem jurídica internacional em matéria de proteção como subsidiária a ordem jurídica nacional então eu gostaria de dar início a essas reflexões criticando essa postura a meu modo de ver regressiva precisamente porque no dia de hoje nós estamos dando um passo à frente muito significativo e nascido do próprio judiciário aqui na associação dos magistrados brasileiros desde jovem eu me identifiquei com uma visão com uma visão diferente que chama atenção para a unidade do direito e sempre me chamava muita atenção a repetição enfadonha de autores como Trippel Anzilot Hans Kelsen etc e que passava de geração para geração essa repetição é uma visão do direito internacional em conflito ou em potencial conflito com o direito interno nada poderia estar mais distante do que nós estamos hoje celebrando o que nós vemos com os avanços no campo da proteção internacional dos direitos da pessoa humana é um testemunho da unidade do direito ou seja das inter relações e das interações entre a ordem jurídica internacional e a ordem jurídica interna para que isso ocorresse foi necessário passar por momentos muito difíceis em diferentes continentes foi necessário passar por muito sofrimento que sacrificou muitas gerações para que constituições nacionais viessem a ser alteradas e fazer referências diretas à normativa de tratados internacionais e para que os tratados internacionais já em sua fase legislativa dos anos de 60 em diante passassem a fazer referências diretas a instrumentos do direito interno a recursos do direito interno para a implementação dos mesmos ou seja nós vemos referências tanto à necessidade de aplicação de recursos internos constantes em tratados internacionais assim como referências a normas dos tratados internacionais constantes em constituições nacionais e esse é o ponto de partida para um estudo desta matéria tão importante através das inter-relações entre uma ordem e outra já emancipados todos nós da velha polêmica entre molistas e dualistas que não tem mais sentido em nossos dias e esta nova visão torna-se absolutamente essencial para assegurar o primado do direito tanto na ordem internacional como na ordem interna o que na nossa linguajar internacional nós chamamos la preeminence du droit de l'eau lovlor esse tema passou a como é certamente do conhecimento de muitos aqui presentes a constar da agenda das nações unidas no ano de 2006 e de 2006 até o presente até 2014 a cada ano que passa a agenda das nações unidas se amplia para receber insumos de diferentes países de diferentes continentes e para abrir novos programas no âmbito das nações unidas para fomentar o primado do direito sobretudo daqueles países que ressurgiram depois de conflitos armados internos de alta intensidade ou depois de bastante turbulência em diferentes partes do mundo nós estamos vivendo no momento momentos críticos em diferentes continentes então o primado do direito passou a ser um tema de 2006 até o presente dos principais órgãos das nações unidas assembleia geral conselho de segurança do secretário geral das nações unidas e do órgão principal judicial das nações unidas que é a corte internacional de justiça segundo o artigo 92 da carta das nações unidas agora eu gostaria de compartilhar com todos certos episódios que eu pude viver na minha experiência que me confirmaram o acerto dessa visão unitária dessa visão do direito como formando um todo uma unidade indissociável entre ordenamento internacional e ordenamento interno a contrário do que pensam os nossos ciclos jurídicos na atualidade eu gostaria de me referir a casos como os de bairros altos em 2001 e de lacantuta em 2006 na corte intraamericana de direitos humanos esses dois casos nos levaram pela primeira vez na história do direito contemporâneo a afirmar na jurisprudência do tribunal sob a minha presidência que as leis de amnistia em relação a crimes contra a humanidade não tem efeitos jurídicos foi o primeiro tribunal internacional que sentou essa jurisprudência a partir de 2001 depois disso depois de bairros altos em 2001 nós tivemos um outro grande caso paradigmático em 2004 o caso do massacre de plan de santos na guatemala foi um dos 626 massacres contra os maias na guatemala que chegou a um tribunal internacional plan de santos uma cidadezinha que foi totalmente arrasada incendiaram todas as casas alguns dos garotos saíram correndo escaparam ao massacre e quando condenamos o estado demandado por violação do direito à vida não éramos um tribunal penal não somos um tribunal penal mas sim um tribunal de direitos humanos nós afirmamos que existe uma responsabilidade internacional agravada numa situação como essa já a base da responsabilidade objetiva já não era suficiente nós voltamos a culpa do direito romano a intencionalidade ao chamado crime de estado e depois dessa sentença o então vice-presidente do país que hoje é candidato a secretário geral da OEA é um dos candidatos ele pediu perdão numa solenidade um psicodrama realizado em Plandeçantes nessa cidadezinha e que foi atuado pelos garotos que saíram correndo e escaparam do morticínio foi um drama que eles mesmos encenaram para tentar reconstituir o que havia ocorrido na década na década de 80 e foi algo simplesmente comovedor eles filmaram toda essa ocorrência a reconstituição do massacre de toda a cidade e todos os habitantes e depois me mandaram uma cópia do filme que eu tenho guardado em meus arquivos pessoais e aceitaram o pedido de perdão por parte do vice-presidente da república por que que eu estou descontando a história dessa reparação não pecuniária essa forma de reparação né satisfação às vítimas primeiro que eles tinham um drama de consciência enorme eles diziam que não podiam dormir de noite porque eles viam os pais os reprovando que não puderam ser enterrados isso na cultura maia era de uma importância extraordinária eu estou lhes narrando isto porque somente ano passado uma sala penal na Guatemala concluiu o juízo do então presidente de facto do país o Wilson que havia ordenado a política de terra arrasada de matar todos e queimar todas as casas para que não houvesse possibilado o retorno de nenhum eventual sobrevivente então o juízo no plano nacional concluiu ano passado a jurisdição internacional condenou o estado por um crime de estado em 2004 o juízo do chefe de estado ocorreu em 2013 posteriormente houve um recurso ao pleno e anularam a decisão e hoje a juíza que assinou a sentença está sendo perseguida mas o ponto que eu considero importante para deixar gravado aqui nesse dia tão significativo para todos nós é que neste episódio a jurisdição internacional precedeu a nacional então como é possível que algumas das mais altas autoridades em nosso país digam que a jurisdição internacional é subsidiária da nacional nos países em que houve uma bruta ruptura do estado de direito a jurisdição internacional veio salvar veio resgatar a jurisdição nacional como nesse caso que os próprios guatemaltecos depois instituíram a comissão da verdade e realizaram um trabalho magnífico é uma das principais comissões da verdade sete tomos eu conheço esse trabalho já li todo o relatório da comissão da verdade e concluíram que houve um genocídio porque buscaram a destruição de um grupo que era o grupo majoritário que formava 95% da população da guatemala então houve um genocídio segundo eles próprios a constituição da comissão da verdade foi imediata e a sentença nossa de 2004 ela seguiu-se a comissão da verdade nós não poderíamos determinar a ocorrência de um genocídio porque somos um tribunal de direitos humanos não um tribunal penal mas nós tomamos em conta a determinação dos fatos pela comissão da verdade guatemalteca então neste caso em concreto a jurisdição internacional precedeu a nacional mas ela veio depois do seu pronunciamento do resultado do trabalho da comissão da verdade esse é um dos dois exemplos que eu trago da minha própria experiência sobre a inter-relação a interação entre a ordem internacional e a ordem nacional para que nós possamos emancipar-nos de todas essas visões fragmentadas atomizadas que nós aprendemos nas faculdades de direito até os nossos dias como se o mundo não tivesse mudado no início do século XX até hoje o outro caso é ainda mais impressionante é o ciclo dos casos peruanos eu vou me referir além dos dois que eu já mencionei os casos de bairros altos e de lacantuta que são os casos importantes para o estudo das leis de amnistia há dois outros casos que foram os primeiros que eu tive que conduzir como presidente da corte intra-americana em 1999 os casos do tribunal constitucional no Peru e o caso Yves Schembronstein do fechamento de um canal de televisão no Peru pelo regime Fujimori ambos ocorreram em 1999 quando eu acabava de assumir a presidência da corte então no momento em que ainda nas primeiras semanas nós já tramitávamos os dois casos que já haviam sido enviados pela comissão intra-americana a corte intra-americana de repente recebemos uma nota do embaixador do Peru que gostaria de ter um encontro comigo e trazer ao conhecimento da corte intra-americana que o Peru decidia retirar-se da convenção americana eu recebi e ele estava muito constrangido porque ele sabia que não era assim não poderia porque os casos já estavam sendo tramitados já se haviam dado atos processuais de trâmite dos casos já haviam sido programadas as audiências públicas e o raciocínio que foi avançado na ocasião foi que como a aceitação da competência contenciosa da corte é através de um ato unilateral por ser uma cláusula facultativa então através de outro ato unilateral se poderia retirar essa aceitação da competência e como a corte naquela época não se reunia tanto assim eram três reuniões por ano eu saí de Brasília onde eu residia na época fui imediatamente a Costa Rica depois desse encontro com o embaixador do Peru imediatamente liguei ao secretário geral da OEA que na época era o colombiano César Gavira e pedia a ele imediatamente que me recebesse que eu peguei o primeiro avião de São José para Washington ele ia para o Canadá mas me esperou gentilmente e quando eu lá cheguei eu expliquei para ele que eu tinha uma delegação dos meus pares para trazer ao conhecimento dele a profunda preocupação da corte pelo precedente criado por essa tentativa de retirada da competência de um tribunal internacional espontessual espontessua por parte de um estado parte da convenção e que havia aceito a cláusula facultativa da competência convenciosa da corte ele me disse que ele também estava preocupado mas que a situação no Peru era muito difícil na luta contra o terrorismo eu falei que isso não tinha nada a ver com o problema que nós tínhamos diante de nós que ele era depositário da convenção americana na OEA e eu pedi a ele em nome da corte que ele circulasse uma nota a todos os estados membros da OEA levando ao conhecimento deles essa decisão do governo em questão de se retirar da competência contenciosa da corte então ele o fez mas na nota que ele enviou a todas as delegações ele acrescentou um segundo parágrafo por pressão da embaixada do estado em questão lá em Washington dizendo que ao mesmo tempo ele apreciava a luta contra o terrorismo que não tinha nada a ver com essa matéria mas ele não era um jurista ele era um engenheiro não estava muito familiarizado com os deveres de um depositário de um tratado multilateral bom imediatamente eu convoquei audiências numa sessão extraordinária da corte que se realizou em São José e nós adotamos duas sentenças em 1999 sobre competência importantíssimas em que nós afirmamos que essa tentativa de retirada da competência de um tribunal internacional por um estado não estava prevista na convenção americana e portanto carecia de fundamento a convenção era infundada e que a corte não aceitava a retirada da competência e que portanto iria continuar tendo conhecimento desses dois casos e foi um furor isso foi levado imediatamente ao conhecimento de toda a OEA a reunião da Assembleia Geral nesse ano foi na cidade da Guatemala foi um tremor de terra uma coisa impressionante ninguém podia acreditar e a partir daí nós passamos a conduzir os casos em absência do estado demandado sem a presença do estado demandado a Assembleia do ano seguinte foi em Windsor no Canadá e ficou repleta a Assembleia de entidades da sociedade civil que compareceram a mesma e eu apliquei a sanção prevista no artigo 65 da convenção americana que consiste em levar a conhecimento dos órgãos principais o manifesto de descumprimento de uma sentença por parte de um estado demandado isso é uma faculdade discricionária da corte ela no exercício de seus poderes inerentes ela pode dizer que é o momento certo para levar o conhecimento dos órgãos políticos principais da organização e eu o fiz então o premier do Canadá junto com o secretário geral da OEA constituíram uma comissão e foram até Lima e em Lima eles extraíram um compromisso constante de 27 pontos e um dos quais era o de reincorporar-se a competência contenciosa da corte vejam bem como que não se pode crer em um progresso linear nós estamos hoje em 2014 nessa última edição do meu livro de memórias no meu prefácio recente de agora poucos meses atrás eu fiz questão de incluir nesse prefácio o retrocesso que está havendo em nossa região em matéria de direitos humanos porque nada disso tem ocorrido com a nova crise institucional gravíssima que o mesmo que o Peru havia feito na época do ex-presidente Fujimori está sendo feito agora na Venezuela a Venezuela também se retirou não houve qualquer reação por parte da corte ofendeu publicamente os juízes sem que o juiz reagisse não levar o assunto ao conhecimento da Assembleia Geral da OEA a Venezuela afirmou que não cumpriria sentença alguma nos muitos casos sobre liberdade de expressão em nenhum momento até o presente a corte interamericana aplicou a sanção do artigo 65 mas eu voltarei a esse ponto daqui a pouco apenas gostaria de deixar registro já que estamos aqui em casa aqui em Belo Horizonte desse inconformismo que uma década e meia depois há um retrocesso no nosso sistema regional de descumprimento manifesto das sentenças com uma diferença apenas no caso do Peru que logo depois de se retirar a Venezuela então astutamente denunciou a convenção e a denúncia está prevista na convenção no artigo 78 a partir de agora 12 meses depois não há como demandar a Venezuela diante da corte interamericana ainda mais os casos que estavam pendentes de execução anteriores continuam sem qualquer tipo de cumprimento por parte de um estado demandado coisa que não estava ocorrendo até meados da década passada mas voltando então aos casos do ciclo peruano pouco depois da aplicação da sanção na assembleia de Windsor no Canadá no ano 2000 essa comissão foi a Lima como eu comentei e o presidente da república em uma viagem que ele havia feito ao Japão ele decidiu não mais retornar ao país porque ele havia perdido a confiança de todo o eleitorado com a divulgação dos vídeos não sei se se recordam dos vídeos de Montesinos pouco tempo depois ele decidiu voltar para a América Latina embora o Japão houvesse oferecido a ele inclusive residência e ele voltou ao Chile com a promessa do governo chileno de que não o extraditaria ao Peru logo que ele chegou ao Chile o Peru solicitou extradição o que foi objeto de uma prolongada negociação até que foi concedida e em 2008 2009 a sala penal especial do Peru o enjuizou e o julgou e condenou o mais alto mandatário por violações graves de direitos humanos sem tomar em conta qualquer lei de anistia e com base nas sentenças da corte interamericana nos casos de bairros altos e la canta que eu mencionei há pouco um de 2001 e outro de 2006 o massacre dos sindicalistas 2001 e o massacre dos estudantes raptados de dentro do campo universitário como professor de 2006 juntamente com esses dois casos o caso da destituição de dois magistrados do tribunal constitucional que nós ordenamos na sentença quanto ao mérito que fossem restituídos reconduzidos as suas funções e danos morais todas reparações pecuniárias e não pecuniárias e a comissão da verdade foi construída depois já no regime de transição democrática na presidência de Alejandro Toledo então as sentenças de dezembro de 2007 abril de 2009 e finalmente 30 de setembro de 2009 foram confirmadas em 2010 em 3 de janeiro de 2010 e o primeiro mandatário foi condenado ele continua detido continua em detenção em Lima e esse caso ainda mais impressionante do ponto de vista jurídico que o da Guatemala porque aqui a jurisdição internacional precedeu a nacional e precedeu inclusive a comissão da verdade precedeu tudo o que ocorreu depois no Peru que hoje é um estado que apoia o sistema interamericano é um dos estados amigos da corte interamericana então distintamente do caso guatemalteca o caso peruano ainda mais impressionante por ter precedido tudo a jurisdição internacional e depois que os três magistrados que haviam sido destituídos suas funções por haverem votado contra a religibilidade por uma segunda vez a terceira eleição do presidente da república que eles foram restituídos eu compareci a uma sessão plenária do tribunal constitucional que foi altamente significativa e aí o tribunal constitucional agradeceu a corte interamericana por ter salvo a jurisdição nacional no momento de crise de ruptura completa da ordem democrática então esses dois exemplos que são eu não conheço os precedentes eles são citados em todos os livros na Europa são dois duas experiências impressionantes que mostram a interpenetração a interrelação sobretudo quando há uma ruptura na quebra da ordem democrática a importância da jurisdição internacional ela não é meramente subsidiária não é autônoma como se diz lá em Brasília não ela é interrelacionada no direito penal internacional isso é muito conhecido princípio da complementaridade mas aqui nós estamos numa área distinta embora afim que é da responsabilidade do Estado não da responsabilidade de indivíduos mas do Estado e é importante ter essa visão do dinamismo das interpenetrações entre a ordem interna e a ordem internacional quando se trata de proteger direitos fundamentais da pessoa humana então é muito importante esse é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar a consideração a reflexão de todos que os recursos de direito interno a meu modo de ver eles integram os mecanismos de proteção internacional eles fazem parte dos mecanismos de proteção internacional os próprios tratados de direitos humanos eles exigem que antes que se possa trazer à tona a responsabilidade de um Estado há que demonstrar que esses recursos tenham sido esgotados não por esgotar formalmente mas para dar uma oportunidade a que a ordem jurídica interna possa se fazer efetiva ou seja o que eu quero dizer é que os ordenamentos jurídicos tanto interno como internacional são copartícipes nessa interação constante na proteção dos direitos da pessoa humana na minha experiência atual nessa nova fase da minha vida da última meia década na AIA onde é hoje resíduo um caso extraordinário em que isso se tornou um ponto central é o caso da aplicação da convenção das nações unidas contra a tortura é o caso que opôs a Bélgica ao Senegal eu sei que ele deve já ser de conhecimento de muitos dos aqui presentes mas vou resumi-lo por atenção a sua importância para o momento em que vivemos esse caso tem sua origem na década de 80 1982 até 1990 em que a ditadura de Issen Abré no Chad gerou 250 mil vítimas de tortura os relatos desse caso são terríveis ali um centro de tortura mais ou menos semelhantes aos que ocorriam aos que existiam no Cone Sul em nossa região e quando ele foi deposto da mesma maneira como ele tomou o poder ele foi deposto em 1990 no Chad ele escapou do Chad para Dakar no Senegal com todos os recursos dos cofres públicos seus ministros o acompanharam e foram para o Chad do Chad perdão do Chad foram para Dakar para o Senegal quando ele chegou no Senegal ele contratou o ministro da justiça como seu advogado ministro da justiça passou a ser seu advogado então as vítimas da tortura 250 mil vítimas elas começaram a se organizar em associações para tentar ver se chegavam até o comitê contra a tortura das nações unidas antes de tentar trazer o caso até a corte internacional de justiça eu tinha acabado de tomar posse na corte foi o meu primeiro caso parece que é uma signa e quando eu cheguei na corte houve um pedido da Bélgica de medidas provisórias de proteção medidas cautelares medidas provisórias de proteção e o pedido da Bélgica foi no sentido de que o governo do Senegal imediatamente tomasse as primeiras providências com vistas ao juízo de Senabré por violação das normas pertinentes da convenção das nações unidas contra a tortura sobretudo os artigos quinto e sétimo em síntese o princípio da jurisdição universal bom no decorrer das audiências um colega meu perguntou ao a delegação do Senegal se eles guardariam a residência do senhor e Senabré em Dakar para evitar que ele escapasse e então os senegaleses disseram que sim que guardariam e os meus distinguidos colegas acharam que isso era suficiente então disseram que não havia necessidade de adotar medidas provisórias de proteção então preparei uma dissidência bem extensa em que eu sustentei que os atos jurídicos unilaterais de promessa por exemplo eles foram conceitualmente concebidos no plano das relações diplomáticas entre os estados mas aqui tratava-se da aplicação de uma das convenções centrais das nações unidas são seis convenções centrais mas essa é uma delas convenção contra a tortura e uma mera promessa não era suficiente a surveiança da casa do senhor abrindo não era suficiente porque poderiam mudar as circunstâncias e ele poderia escapar então eu dei uma longa dissidência solitária mas eu estava absolutamente certo de que eu tinha razão e os meus 14 colegas estavam equivocados vejam só o que aconteceu logo depois o ex-presidente Wad do Senegal anunciou que ia expulsá-lo do Senegal meus colegas ficaram preocupadíssimos eu falei com eles eu estou tranquilo eu durmo tranquilo de noite agora vocês vão ficar preocupados porque o governo do estado demandado havia se esquecido do que tinha prometido na audiência foi necessário que a união africana interviesse a união africana adotou uma resolução incitando o Senegal a encontrar uma solução africana para um problema africano ou seja tomar de imediato as primeiras providências para julgar não expulsar nem deportar nem extraditar o senhor Abreu mas julgá-lo e essa chamada da união africana calou o fundo nas autoridades senegalesas passados dois três meses final de 2009 a segunda informação que veio da presidência da república do Senegal de que eles iriam extraditar portá-lo para outro país africano sem indicar qual e possivelmente deportá-lo para o Chad mas isso foi o suficiente para que a Anistia Internacional em Londres escritório central da Anistia e várias outras organizações não-governmentais emitissem comunicados urgentes e bastante preocupados primeiro que se ele fosse reenviado ao seu país de origem ele saia do avião e seria decapitado e isso violaria um princípio fundamental de direito internacional consertodinário de refugiados ou que não pode ser refulê enviado a um país onde ele pode não ter um juízo justo isso é impossível do ponto de vista jurídico e como dizer que vai deportá-lo para outro país não identificado então pela segunda vez se esqueceram do que haviam prometido então surgiram comunicados que eles não tinham recursos para iniciar o procedimento do juízo do senhor Abreque ficaria caríssimo porque com 250 mil vítimas ocorre que o chade logo depois da fuga de Abreque ele próprio constituiu a exemplo da Guatemala uma comissão da verdade e o fact finding determinação dos fatos da comissão da verdade havia sido aceito em 2006 pelo comitê contra a tortura para onde algumas das associações de vítimas da tortura haviam conseguido levar não todas as vítimas mas as reivindicações de algumas delas então vejam só o que aconteceu nas audiências que ocorreram para as medidas frusárias diante de nós em 2009 a Bélgica deixou claro que ela não estava aplicando a sua legislação nacional não é o caso Pinochet não tem nada a ver com o caso Pinochet como a Espanha havia aplicado antes ela estava aplicando a convenção contra a tortura como Estado parte ou seja não havia qualquer possibilidade de fazer qualquer paralelo com o caso Pinochet porque o mal estar gerado pelo caso Pinochet é justamente que se baseava na legislação nacional de um Estado e não em uma convenção central das Nações Unidas então houve necessidade da intervenção da União Europeia a União Europeia se prontificou a custear as despesas do pretrial da determinação dos fatos anteriormente ao juízo do senhor Abre e para isso houve três reuniões em Dakar entre representantes da União Europeia da União Africana e representantes do governo belga e do governo senegalês e finalmente em dezembro de 2010 eles haviam chegado a um acordo sobre o montante necessário que não era o montante reivindicado pelo governo senegalês mas pelo menos podiam dar início aos procedimentos para o juízo de Abre com a mudança de governo no Senegal em 2011 o novo governo do Senegal nós já havíamos decidido o caso quanto ao mérito 2011 e determinamos a aplicabilidade do princípio da jurisdição universal e ano passado já com o novo governo senegalês a oposição ganhou as eleições às vezes às vezes às vezes a circunstância imponderável nos ajuda tivemos notícia de que o poder judiciário senegalês havia constituído uma sala especial e que havia dado início aos procedimentos para a determinação dos fatos tomou em conta alguns dados dos relatores da Comissão da Verdade mas os seus juízes que não são todos senegaleses alguns são recrutados internacionalmente se haviam deslocado até o Chad e eles também feito parte da determinação dos fatos então eu lhes conto isso para que a partir de agora possa acompanhar esse caso que nada disso chega aqui ao nosso país nosso país tem outro tipo de preocupação se realmente esse caso do senhor Abreu for julgado o que parece que será terá sido a primeira aplicação do princípio da jurisdição universal no direito internacional contemporâneo e com base em uma convenção das nações unidas de suma importância com a convenção contra a tortura não há precedentes no direito internacional tampouco é impressionante esse caso embora a figura da jurisdição universal exista desde o século XVII nunca houve aplicação de um instituto tão antigo com base em uma convenção internacional daí a alta importância desse caso que ilustra também aquilo que eu estava comentando com todos a complementaridade a interrelação entre a ordem jurídica internacional e a ordem jurídica interna a interpenetração a unidade do direito mais além das fronteiras próprias dos nossos tempos nós estamos em 2014 e não em 1914 outro exemplo importante que eu me recordo também da minha experiência agora voltando para o nosso continente a corte intra-americana é o caso da última tentação de Cristo o filme do Martin Scorsese que foi proibido no Chile as proibições eram da época Pinochet base na Constituição no artigo da Constituição então dois antigos estagiários nossos aprenderam muito depois do estágio que fizeram conosco voltaram para Santiago e voltando a Santiago demandaram o Chile porque queriam muito assistir essa película que certamente eles já haviam assistido várias vezes em casa mas eles queriam assistir numa sala pública a última tentação de Cristo Martin Scorsese até uma película interessante mas não tem nada de mais diz aquilo que a gente sabe que a Maria Madalena gostava muito de Jesus e a proibição da censura cinematográfica era parte de uma censura muito mais ampla que existia na época que impedia a liberdade de pensamento de opinião e a liberdade de expressão quando nós convocamos a audiência a delegação do Chile era numerosíssima haviam representantes dos três poderes curiosamente depois que falaram os demandantes o chefe da delegação do Chile argumentou que estava de acordo com os mesmos que não havia controvérsia que tinha que haver uma reforma da disposição constitucional que previa a proibição censura cinematográfica e os parlamentares também estavam plenamente de acordo que o problema era com o judiciário porque o judiciário entendia que tem naturalmente que aplicar a constituição mas não tomou em conta então os tratados internacionais que vinculam o país esse problema da subsidiariedade da UAD internacional bom para a nossa fortuna o presidente do Chile na época era um grande estadista Ricardo Lagos eu tenho uma grata lembrança dele um verdadeiro estadista e Ricardo Lagos então ele ficou em contato conosco direto e me convidou para que eu tivesse uma conversa com os três poderes em Santiago eu fui conversei com ele conversei com o presidente do legislativo me mostrou todo o procedimento que já se havia cumprido e o presidente do judiciário me telefonou e me disse que estava ocupadíssimo e dessa vez não poderíamos nos encontrar porque estava examinando os projetos de reforma da constituição inclusive dessa disposição acho que 16 creio para a modificação da constituição para dar cumprimento a uma sentença internacional pouco depois em 2003 a Assembleia Geral da OEA foi em Santiago nós chegamos uma semana antes precisamente para nos aclimatar levei todos os meus colegas comigo chegando lá o presidente Ricardo Lagos telefona e me convida para ir no Cine Alameda com ele assistir a película a última tentação de Cristo porque a emenda constitucional já havia sido aprovada e já havia modificado uma constituição eu falei com ele que dessa vez eu estava muito ocupado para assistir uma película mas que eu ia proceder a considerar esse cumprimento exemplar de uma sentença internacional e que iria com os meus seis colegas consultar a parte demandante para ver se nós poderíamos por fim a esse caso então eu não fui no cinema com ele mas me reuni com os meus colegas e adotamos uma resolução depois de consultar os nossos dois ex-estagiários a parte demandante e de consultar também a comissão interamericana e aí adotamos uma resolução simplesmente retirando do docket da corte o caso dando por cumprido exemplarmente também o primeiro caso em que para dar cumprimento a uma sentença internacional se modificou a constituição de um país olha que interessante o caso da última tentação de Cristo então esses exemplos todos mostram que há casos há precedentes importantes casos que mostram os novos caminhos para o trabalho nessa área de direitos humanos no âmbito do direito interno eu gostaria de passar a outras considerações o tempo é sempre piedoso tem alguns minutos ainda eu gostaria de fazer uma referência a três gerações de casos que marcaram até o presente a história da corte interamericana de direitos humanos primeira geração dos casos eram casos desaparecimentos forçados de pessoas numerosos casos e alguns relativos a Honduras outros relativos a Guatemala outros relativos a a Bolívia a Honduras novamente e a Venezuela o caso do Caracas quais as lições que nós extraímos desses tipos de casos que já formam uma jurisprudência constante da corte interamericana primeiro ensinamento é a noção de uma situação continuada de violação dos direitos humanos aqui eu gostaria de citar recordar dois casos importantes um na corte interamericana e outro muito recente na corte internacional de justiça na corte interamericana o caso Blake Blake era um jornalista norteamericano que foi fazer a cobertura da guerra civil na Guatemala nos anos 80 e ele desapareceu um certo dia e os peticionários entraram com o caso na comissão interamericana enviou para a corte interamericana e imediatamente a Guatemala interpôs exceções preliminares uma delas de falta de competência da corte porque a Guatemala só havia aceito a competência aconteciosa da corte a cláusula ocultativa dois anos depois do desaparecimento do senhor Blake mas aí depois de uma semana intensa de deliberações nós chegamos ao entendimento a meu modo de ver correto que o delito crime internacional de desaparecimento forçado de pessoas é um crime complexo que envolve uma série de violações e que mesmo que os restos mortais da pessoa desaparecida não sejam encontrados tem que ser tomado em sua dimensão temporal do início até o final se durante essa situação continuada parte do período for depois que o estado aceitou a competência aconteciosa da corte essa situação tomada em conjunto pode ser a base da competência da corte por violar direitos de outras pessoas não apenas do pessoal que foi desaparecida mas por exemplo dos seus parentes imediatos não sabiam o que ocorreu com ele não tinham acesso à justiça tratamento cruel desumanodegradante não necessariamente tortura mas tratamento cruel desumanodegradante e falta de acesso à justiça por falta de informação os restos mortais do senhor Blake foram encontrados três anos depois e nós então determinamos que enquanto ao direito à vida dele nós não poderíamos não teríamos competência para nos preenar sobre isso mas enquanto as garantias devido ao processo o direito de acesso à justiça sim nós só tivemos a competência da corte nas pessoas de sua viúva e dos pais e de um irmão bom esse caso importantíssimo e foi tomado em conta por outros tribunais internacionais ele é de 1996 a 99 desde as exceções preliminares até a sentença quanto ao mérito em 2012 nós tivemos na AIA um caso que envolveu também de desaparecimentos forçados inclusive que envolveu também essa questão da situação continuada em violação de normas internacionais de proteção é o caso da jurisdição do estado e da questão de imunidades Alemanha contra Itália intervenção da Grécia esse caso está sendo objeto de teses para todos os lados várias universidades em vários países inclusive aqui no Brasil e tem sido comentadíssimo em diferentes continentes em síntese o caso é o seguinte de 1943 a 1945 as tropas nazistas ocuparam Itália e Grécia e submeteram a trabalhos a trabalho forçado no regime quase que de trabalho escravo civis não tem nada a ver com o holocausto paralelamente ao holocausto os deportaram para a indústria bélica na Alemanha e os submeteram a esse regime de trabalho praticamente escravo e não houve reparações o governo alemão depois da guerra naturalmente queria por fim a isso e celebrou acordos de compensação pecuniária com a Itália mas o lampshambo a quantia dada não alcançou todos os beneficiários de reparações e uma certa categoria deles foi deixada de lado os dois governos o governo alemão já Angela Merkel e o governo italiano Berlusconi celebraram um compromis um acordo na cidade de Trieste um acordo simbólico é o local de onde eles haviam sido transportados para a Alemanha para ser submetidos ao trabalho forçado na indústria bélica então nós pensávamos que isso levaria a um contencioso relativamente sem incidentes processuais diante de nós foi em 2012 mas não ocorreu isso os quatro documentos apresentados memória contra memória réplica e dúplica não e préplica na memória a Alemanha reclamava da Itália que os bens do Instituto Goethe em Milão haviam sido confiscados para pagar reparação aos indivíduos submetidos ao trabalho forçado e que isso era uma violação das imunidades do Estado segundo a Alemanha como eles haviam celebrado um compromisso nós pensamos que a Itália não iria apresentar os seus argumentos mas ocorre que na sua contra memória a Itália então nos últimos dois capítulos da contra memória apresentou uma demanda reconvencional e dizendo que os acordos de 61 foram discricionários que eles não constituíram reparações para todas as vítimas da Segunda Guerra Mundial e que portanto não se poderia considerar o caso só a partir de 1961 como a Alemanha pretendia mas teria que ser a partir de 1943 que a origem factual do caso estava justamente nos massacres na cidade de Tibitela na Itália e de Dístomo na Grécia por que que a Grécia solicitou antes disso antes da intervenção da Grécia a maioria dos colegas decidiu então rechaçar a demanda reconvencional da Itália e eu dei novamente uma dissidência longuíssima de 88 páginas dizendo que não se poderia romper a desfigurar uma situação continuada não se poderia fazer abstração da origem factual do caso porque senão o que nós iríamos ver é examinar só a questão da aplicação das imunidades sem tomar em conta em que contexto que elas estavam sendo invocadas então dei um voto dissidente e esse voto está sendo discutidíssimo hoje bom por que que surgiu essa controvérsia porque a corte de cassazione na Itália a corte superior a corte suprema na Itália no caso Ferrini havia afirmado isso que não se poderia invocar imunidades e que a Alemanha tinha a obrigação de pagar reparação a todos os civils que haviam sido detidos os civis que haviam sido detidos bom eu não vou entrar em detalhes porque o caso é muito complexo e muito vasto mas eu simplesmente resumir a mesma coisa tinha ocorrido na Grécia com as vítimas de Dístomo que foram todas sujeitadas essa população foi massacrada os que não foram separaram os homens em idade de trabalho e mandaram para a indústria bélica alemã foi muito mais violento na Grécia do que na Itália mas muito mais não se compara a ocupação na Grécia foi terrível muito mais ocorre que no direito constitucional grego para que uma sentença relativa a um estado estrangeiro seja executada é necessário a autorização do ministro da justiça e o ministro da justiça grego não autorizou na situação atual da Grécia com receio da Ângela meca a Grécia já estava dois anos atrás já estava nessa crise que está me deu uma pena terrível dos gregos então eles entraram como lites consortes na corte de cassação italiana porque no direito constitucional italiano não há esse requisito que o ministério que o ministro da justiça tenha que autorizar não havia isso bom então as vítimas de distomo se juntaram com as de Tivitela no caso Ferrini e outras e outras decisões posteriores no caso Ferrini veja só o que aconteceu quando eu já tinha perdido as esperanças essa sentença vai ser um formalismo só sobre imunidades não vai levar em conta nada de repente no penúltimo dia para o prazo para qualquer tipo de pedido de intervenção chega um pedido de intervenção da Grécia e um pedido de intervenção de acordo com os internacorpos do nosso tribunal do tribunal das nações unidas o terceiro interveniente aceita todas as consequências da decisão e a decisão passa a ser obrigatória para ele então a minha esperança ressurgiu quando a Grécia resolveu intervir e dessa vez eu consegui convencer os meus colegas de aceitar a intervenção da Grécia coisa que a corte nunca tinha feito antes aceitou a intervenção de um terceiro então as audiências foram impressionantes e finalmente a corte decidiu pela imunidade pela imunidade rejeitou os argumentos da Itália e da Grécia eu dei um novo voto dissidente dessa vez dois outros me acompanharam mas esse voto foi mais longo ainda mais de 100 páginas mostrando que o exercício que a corte fez de tentar justificar a aplicação de imunidades nesse contexto é absolutamente absurdo porque todos nós aqui sabemos que as imunidades de Estado elas começaram a sofrer restrições nos anos 60 e em diante nos anos 70 80 sobretudo nos países de formação anglo-saxônio nos atos chamados Foreign Sobrem Immunities Act ou seja em matéria comercial em matéria exportação de capital etc não pode haver invocação de imunidades a partir dos anos 80 novas restrições das imunidades estatais para acidentes de trânsito então como pode se sustentar a existência e a incidência de imunidades estatais para crimes internacionais da gravidade dos ocorridos na segunda guerra mundial sobretudo entre 43 e 45 se para comércio internacional e se para acidentes de trânsito já não é mais possível invocar imunidades então a corte tentou a maioria tentou fazer um exercício empírico de buscar alguma decisão encontrou 10 decisões dos anos 30 até os anos 90 em contextos totalmente diferentes não tinham nada a ver com crimes internacionais inclusive uma decisão passível de recursos primeira instância no Rio de Janeiro eu sei que temos um colega aqui do Rio de Janeiro e uma decisão passível de recursos e tentou usar esse material de 10 países diferentes para tentar demonstrar que existe um direito constitucionário que eu questionei que existisse de reconhecimento de imunidades estatais independentemente do contexto não é certo não é certo tem outros aspectos também invocação de outras decisões de outros tribunais mas o tempo não me permite entrar nesses detalhes poderíamos aqui ficar dias discutindo isso mas apenas para mostrar a todos que nesse contexto de violações graves de direitos humanos desaparecimentos forçados de pessoas que também houve nesse caso pessoas que se desapareceram no transporte à indústria bélica alemã não se pode abrir mão da noção de uma situação continuada que tem sido precisada sobretudo nas jurisdições internacionais em matéria de proteção de direitos individuais agora para a ironia de tudo isso eu mostrei nas minhas duas incidentes que a origem da noção de situação continuada está na doutrina alemã e na doutrina italiana para a ironia máxima impressionante outro ponto importante o segundo ensinamento importante nesses casos de violações graves a ampliação da noção de vítimas as vítimas em relação a fatos conexos também de outros direitos convencionalmente protegidos não apenas o direito à vida mas outros direitos que eu já mencionei outro dado importante a existência de circunstâncias agravantes se há circunstâncias agravantes isso tem consequências imediatas para as reparações e uma outra lição pena que não temos tempo para examinar com detalhes toda uma construção jurisprudencial que teve curso nos últimos anos sobre a noção de juscogens ampliada juscogens hoje não é estudado somente em relação a tratados mas também em relação a crimes internacionais independentemente de tratados antes se aplicava apenas a proibições absolutas de tortura e de tratamento cruel desumano ou degradante nós passamos a aplicar também em relação a violações do princípio da igualdade e não discriminação nos famosos pareceres da corte que também abriram muito caminho sobre os migrantes indocumentados de 1999 e 2003 que geraram uma modificação em toda a América Latina dos guias consulares inclusive no Brasil tomando em conta os avanços dessa jurisprudência protegendo os migrantes indocumentados que são indevidamente chamados de migrantes ilegais não são ilegais a falta administrativa são irregulares são indocumentados e recentemente com o caso da operação Condor o caso Goiburu e outros contra o Paraguai nós ampliamos na época da década passada na corte intra-americana a noção de justiça também para a falta do acesso à justiça se não há acesso à justiça não há verdadeiramente um sistema jurídico e o acesso à justiça abarcando não somente o acesso formal à justiça mas também as garantias do devido processo legal e a execução da sentença se não houver execução da sentença não há verdadeiramente acesso material à justiça lá do senso por último outro outro ensinamento desses casos de violações graves as obrigações gerais de proteção obrigação de respeitar e fazer respeitar e a obrigação de harmonizar o direito interno com a normativa internacional de proteção sempre nessa visão da inter-relação dos dois ordenamentos essas obrigações gerais elas vem elas acompanham elas vêm interligadas com as obrigações particulares em relação a cada um dos direitos protegidos essa foi uma inovação da corte intra-americana que agora é aceita e é aplicada também pela corte europeia a partir da década de 90 até hoje a corte europeia começou a aplicar também esse entendimento a partir do ciclo de casos turcos e atualmente o ciclo de casos russos os casos relativos a turquia e os casos relativos a rússia nesses dois casos agora a corte europeia adotou essa mesma ótica da corte intra-americana no sentido de acoplar as obrigações gerais essas duas que eu mencionei com as obrigações específicas em relação a cada um dos direitos protegidos só para concluir e com isso realmente eu prometo que eu termino para não entediá-los mais atenção a necessária proteção dos vulneráveis nós estamos neste momento em curso de um processo de consultas impressionante que vai encerrar-se aqui no nosso continente vai encerrar-se em dezembro é a terceira década desde a declaração de Cartagena da proteção da proteção de refugiados e deslocados essa declaração adotada em 84 na cidade de Cartagena na Colômbia foi adotada no momento dos conflitos internos das guerras civis na América Central o grande problema daquela época eram os refugiados em 94 uma década depois houve comemoração da primeira década em São José da Costa Rica o problema maior já não era mais os refugiados eram os deslocados internos aqueles que não conseguiam atravessar as fronteiras como os guatemaltecos que não chegaram a atravessar a fronteira para o México então a preocupação maior era com os deslocados internos há 10 anos atrás em 2004 a consulta terminou na cidade do México o problema central naquela época eram os migrantes e os migrantes indocumentados tanto que foi o México que pediu os dois precedes que eu mencionei sobre os migrantes indocumentados que a corte interamericana emitiu os dois na época que eu presidi a corte agora eu aceitei as Nações Unidas pediram que eu fosse o seu consultor jurídico para o exercício desse ano uma década depois nós já começamos começamos em fevereiro em Genebra tivemos a reunião com o GRULAC grupo latino-americano e cariben com os embaixadores dos países da América Latina a primeira reunião subregional foi em Buenos Aires a segunda foi em Quito região Conissú região Andina a próxima que eu devo ir saindo daqui do Brasil vai ser nas ilhas Cayman no Caribe que pela primeira vez o Caribe vai se incorporar as iniciativas do grupo latino-americano o problema dessa última década agora é mais grave ainda do que das décadas anteriores tráfico de pessoas e as migrações mistas em que não se sabe exatamente são refugiados são migrantes inocumentados é uma o que eu vi lá nos arquivos do Acnur em Genebra é de estarrecer de estarrecer tráfico de crianças para vender órgãos depois um horror então a cada a cada dez anos há avanços no campo da proteção internacional mas surgem novos problemas que requerem novas soluções e a crueldade maior ainda então daí a importância da atenção especial aos mais vulneráveis para mim essa questão da vulnerabilidade humana não foi suficientemente estudada e em alguns casos de pessoas que são completamente indefesas estado completo de indefensión como se diz na América Latina para não concluir em um tom pessimista nós estamos sempre buscando novas respostas para novos problemas cada vez mais graves é como no mito do sísifo é um esforço que não tem fim então por exemplo os ensinamentos que nós podemos extrair com isso eu concluo dos casos de massacres que foram levados aos tribunais internacionais bom nós temos os casos de massacres eu não vou abordar muito esses que são os tribunais penais que são muito conhecidos sobre todos da IESI de Guslávia de Ruanda no que diz respeito aos tribunais de direitos humanos a primeira lição desses casos a existência de verdadeiros crimes de Estado mesmo que a Comissão de Direito Nacional das Nações Unidas busque negá-lo esses crimes de Estado existem porque o Estado deles participa e os financia e os executa através de indivíduos o tribunal de Nuremberg estava equivocado quando ele disse que os Estados são entidades abstratas que apenas os indivíduos cometem crimes internacionais não é verdade o tribunal de Nuremberg nesse ponto ele se equivocou os Estados não são meras abstrações eles tem recursos orçamentários eles tem governantes que se engajam em políticas genocidas e eu mencionei dois exemplos mas há muitos outros que são poucos estudados e que portanto acabam por configurar a culpa que acarreta consequências imensas para as reparações a segunda grande lição que podemos extrair dos casos de massacres é a aceitação da noção de responsabilidade internacional agravada a noção de violações graves do direito internacional é uma noção que estava na mente humana já no início do século XX mas ela só veio a se incorporar a tratados internacionais nas convenções de Genebra de 1949 logo depois da segunda guerra a partir daí se conceitualizou juridicamente violações graves com consequências para as reparações do direito internacional humanitário mas hoje nós temos também uma jurisprudência internacional construída a partir dessa conceitualização nós temos por exemplo eu vou citar apenas os casos em que eu participei já mencionei bairros altos 2001 caracasso 2002 mirna machang 2003 massacres de plandescentes 2004 massacres 19 comercentos 2004 esse famoso massacre de mapiripano que gerou muita controvérsia aqui nos meios em 2005 ano passado estava em todos os meios aqui na América Latina mas não tem tempo de comentá-lo em detalhes o massacre da comunidade de Moiana massacre de Poebobeio de Ituango Monteiro Arangurim e da prisão de Castro Castro uma prisão de mulheres em que foram todas terminadas nesses casos não há como negar a irresponsabilidade internacional agravada há uma certa relutância de alguns tribunais em aceitar isso mas felizmente essa noção está viva em alguns órgãos convencionais das Nações Unidas eles tem aplicado a noção de responsabilidade internacional agravada uma forma de reparação seria a própria modificação da legislação nacional para tentar impedir ou tornar mais difícil que fatos delitivos como os em questão viessem a se repetir no futuro terceira lição penúltima lição que podemos extrair desses casos gravíssimos que chegam aos tribunais internacionais a determinação da condição de vítima muitas vezes esses casos tem uma multiplicidade de vítimas que é muito difícil determiná-las todas no decorrer do processo há dificuldades na identificação e muitas vezes na minha própria experiência nesses casos que eu mencionei de massacres as próprias vítimas não queriam se identificar então é importantíssimo aceitar primeiro a centralidade da posição da vítima se elas não quiserem se identificar a solução que encontramos que elas sejam identificadas ou que elas sejam pelo menos identificáveis identificáveis por razões de segurança pessoal para preservar sua própria integridade pessoal elas não querem se identificar então o que nós determinamos nesse caso foram todos os colombianos que são casos que continuam até hoje vão continuar por muito tempo eles têm esse conflito interno desde 1948 então o que nós dissemos é o seguinte se são identificáveis mesmo depois da sentença se outras pessoas puderem ser identificadas em relação com os fatos constantes expressamente da demanda eles poderão para os propósitos de reparações ser identificados perante a autoridade nacional competente o tribunal nacional competente esse critério é um critério também sem precedentes foi aplicado os casos de massacres e gerou uma dificuldade em um caso esse que eu mencionei dos massacres de uma peripã por uma dificuldade na hora de acreditar quer dizer o erro não foi da sentença da corte mas foi da atuação do tribunal nacional mas a questão está já contornada está resolvida no plano de direito interno que as próprias supostas vítimas reconheceram que elas não haviam procedido corretamente por último a última lição desses casos de violações graves o direito à reparação sobre isso nós poderíamos também falar por horas poderíamos nos reunir por uma semana discutir o direito à reparação já fui duas vezes ao TPI a convite dos meus colegas juízes no TPI para falar sobre reparações coletivas tanto que se vocês consultarem o caso Lubanga o primeiro caso do TPI verão que há várias referências à jurisprudência de massacres da corte interamericana em relação a reparações coletivas o que eu gostaria de mencionar muito rapidamente pela pressão impiedosa do tempo é que é daí a importância nesse contexto da justiça restaurativa fundamental mesmo porque o dano causado nesses casos de violações graves a minha morte é irreparável a reparação nesses casos é para aliviar um pouco o sofrimento alheio dos demais sobretudo daqueles que tinham relações muito próximas com a vítima direta mas é um dano irreparável e mais do que isso tem projeções intergeneracionais nós temos agora pendente eu não posso comentar muito sobre esse caso apenas o que já está nas audiências já consta dos dos verbatim records não do processo verbo das audiências públicas nós estamos agora com o último caso relativo à guerra dos bálcanos Croácia contra a Sérvia o horror dos horrores nunca vi coisa tão horrível na minha vida até hoje eu posso lhes dizer que não há uma paz social naquela região eles sofrem os horrores das guerras de meados dos anos 90 até hoje como se tivesse ocorrido há poucos dias não há reparação então é importantíssimo tomar em conta isso apenas esta concepção que também tem seus limites da justiça reparativa através da justiça restaurativa poderá ajudar a reabilitação das vítimas dependendo da cultura do país onde elas vivem talvez nem isso na Guatemala por exemplo eu vejo quase impossível pelas características da cultura maia no caso da Iaça de Guslávia pela falta de acesso às evidências às provas de tudo que ocorreu lá ainda há milhares de pessoas desaparecidas nos Balcanos não se conhece ainda o alcance da determinação dos fatos como em relação aos campos de concentração de estupros coletivos não se conhece ainda os fatos em relação aos resultados das exumações nos cemitérios coletivos de restos mortais nas audiências públicas eu perguntei a duas testemunhas como que era como que procediam ao enterro das vítimas disseram que os parentes não tinham acesso algum aos restos mortais quer dizer para cicatrizar tudo isso vai levar gerações então novamente aí a importância da proteção dos vulneráveis e indefesos gostaria de concluir da seguinte maneira hoje em dia em nossa época nós temos um privilégio de viver nesta época em que tudo isso está ocorrendo nós não podemos adjudicar casos pelo menos eu falo do ponto de vista internacional que é a área em que eu atuo sem tomar em conta a temática dos direitos humanos por isso que eu venho até aqui para estender a minha solidariedade aos meus compatriotas e conterrâneos aqui presentes e dizer que por pior que seja o momento que nós somos chamados a atuar pelo menos avanços foram logrados quero terminar num tom de confiança porque esse tipo de casos que eu acabei de mencionar ser levados a tribunais internacionais era impensável algo impensável alguns anos atrás e hoje são adjudicados não apenas em tribunais penais não também em tribunais internacionais de direitos humanos e também até mesmo na corte internacional de justiça que optou por um mecanismo puramente interestatal o fato de que a sua jurisdição é para conflitos interestatais não significa que o seu raciocínio deva ser estritamente interestatal tem que ter essa dimensão humana humanista mais ampla senão não considerar não conseguirá chegar à justiça então para mim essa temática que aqui nos une hoje é uma temática essencial para a realização da justiça muito obrigado gente a gente vai abrir agora para perguntas umas cinco perguntas e eu vou ficar responsável por identificação das perguntas e a primeira pergunta é minha eu sou muito democrático agradeço professor antes de mais nada muito obrigado por aceitar ser o nosso patrono por para mim nada mais feliz o senhor encerrar falando em justiça restaurativa e o que eu queria ponderar com o senhor professor é fazer uma ligação entre o trabalho que a gente fez aqui hoje o dia inteiro e o conteúdo da magnífica aula que o senhor ministrou para a gente hoje o senhor falou aí do caso da última tentação de Cristo dois estagiários demandantes também contou o caso da Bélgica que leva a gente a crer que várias pessoas têm legitimidade para com base no princípio da jurisdição internacional buscar a proteção das cortes e hoje no Brasil existem reiteradas e contínuas violações ao direito internacional dos direitos humanos como tortura violência institucional e outras que a gente não precisa nominar aqui agora partindo efetivamente para a pergunta como cumpre como cumpre ao juiz o dever institucional dever do juiz cumprir e fazer cumprir a lei e dentro daquela questão da moral kantiana que o juiz tem a necessidade de agir para cumprir a lei acaso a comissão de direitos humanos da associação dos magistrados brasileiros compreender que existe uma violação concreta ao direito poderia talvez provocar através do seu presidente se colocar se o senhor entender sim ou não talvez a comissão de direitos humanos eu não me lembro bem da convenção dos direitos humanos da OEA nesse momento mas acredito que poderia provocar a comissão interamericana de direitos humanos e quem sabe até mesmo em defesa do ordenamento do direito até mesmo a corte de escola como a corte interamericana ou até mesmo a corte internacional de justiça porque o juiz estaria legitimado politicamente pelo próprio ordenamento para cumprir e tentar utilizar os métodos de fazer cumprir a lei e discutir isso no tribunal então a questão é essa envolvendo essa interconexão da da jurisdição que o senhor falou e a necessidade da gente procurar a racionalidade né como o senhor falou pra gente ontem a racionalidade do direito agradeço muito ao doutor Carlos Frederico Braga da Silva por sua intervenção e por me dar a oportunidade de me debruçar sobre dois pontos relativos a mesma como se poderia levar um caso a um tribunal internacional de direitos humanos o sistema interamericano é muito mais amplo e liberal do que o sistema europeu o sistema africano é parecido com o interamericano eu estou me referindo àqueles que tem tribunais internacionais então o sistema europeu ele requer que o demandante pretenda ser vítima ele tem que pretender ser vítima aí já há uma restrição ao just stand essa fraseologia data do período do período de 48 a 50 quando foi elaborada a convenção adotada em Roma em 1950 que passou a ser aplicada em 1953 e até hoje bom então para tentar atenuar esse requisito de que tem que pretender ser vítima ele próprio para levar um caso a um tribunal internacional tentou atenuar a construção jurisprudal mediante uma interpretação de que também terceiros que pudessem representar uma vítima poderiam levar isso ou não por exemplo uma pessoa em detenção e comunicado dificilmente poderia levar um caso então em casos relativos a detenção a corte europeia passou a aceitar que terceiros representantes pudessem levar o caso diante dela o sistema intra-americano a convenção americana de 69 entrou em vigor em 78 ele é muito mais liberal do que o europeu porque ele dispõe no artigo 44 na convenção americana que qualquer pessoa grupo de pessoas ou organizações não-governmentais constituídas em um estado membro da OEA não fala no estado demandado não fala no estado mesmo pode ser qualquer outro estado terceiro então pode ser qualquer indivíduo grupo de indivíduos ou uma organização não-governamental constituída no ordenamento jurídico interno de algum estado nós tivemos casos em que esta questão foi central para determinar o justo estande então naturalmente que qualquer pessoa poderá levar um caso quando toma conhecimento de que há um padrão sistemático de violações em um determinado país mas aí ela está atuando como persona como indivíduo despojado de qualquer função profissional não chega a ser uma ação popular mas a pessoa está movendo uma ação internacional quando sabe de um padrão consistente de violações então isso é possível no sistema interamericano no sistema europeu mais difícil no sistema africano também é possível agora com a criação em 2006 o estabelecimento da corte africana de direitos humanos e dos povos então é possível então de que maneira isso poderá ser levado adiante por exemplo eu gostaria de recordar que no caso de Mirna Mark Chang essa antropóloga que foi assassinada a sangue frio por dois agentes do estado na Guatemala ela o caso dela foi levado a comissão interamericana para uma fundação e uma ONG e a fundação era dirigida pela irmã dela o caso dos meninos raptados durante a guerra civil salvadoreia o caso das irmãs Liane Bocico e das irmãs Serrano Cruz ele foi levado diante da corte era por uma entidade católica pró-búsqueda que passou a tentar buscar onde estavam esses garotos que haviam sido raptados pela policia civil de investigações que os raptaram e depois os vendiam para destruir completamente o núcleo familiar e exterminar praticamente o que eles consideravam como sendo subversivos então essa organização católica chamada pró-búsqueda conseguiu recuperar conseguiu através de investigações e levou esse caso até a corte intra-americana então é importante que seja facilitado o trabalho dessa natureza dessas entidades porque muitas vezes é difícil que o indivíduo por exemplo apenas tenha acesso a todo esse trabalho de determinação dos fatos e eu creio que alguns dos exemplos eu mencionei apenas vamos dizer poderia mencionar outros resultam do trabalho de entidades tenazes que levam adiante a sua verificação do ocorrido e insistem na busca da justiça o caso de Minamá que é clássico depois da decisão de levar o caso até a comissão e que a comissão nos mandou o caso depois da audiência o chanceler da Guatemala que tinha sido o ombudsman tinha sido defensor do povo da Guatemala ele veio conversar conosco na corte em privado e disse que ele não gostaria de continuar questionando os fatos ocorridos porque tinha sido defensor do povo antes e ele gostaria que passasse o reconhecimento da responsabilidade internacional que passasse de imediato as reparações no caso de Mirna Mac mas aí nós já havíamos aprendido algumas lições no passado que não basta apenas tomar conhecimento que muitas vezes o que eles querem é evadir a possibilidade de que testemunhas e peritos tragam elementos adicionais que são importantes para os efeitos de reparações então nesse caso não apenas tomamos conhecimento do reconhecimento de responsabilidade mas também prosseguimos com as audiências quanto ao mérito sem passar diretamente a etapa de reparações mas foi ótimo ter tido a oportunidade de fazer esse esclarecimento e agradeço muito por sua intervenção que me possibilitou fazê-los vou passar a palavra agora aos colegas doutor Helio Trás que foi lá de Pernambuco e brindaram a presença boa noite a todos boa noite ao professor Antônio Augusto cansado de trindade é um prazer imenso obrigado pela sua aula me arrependo de ter assistido a sua última aula em 1986 na escola de direito do Recife fiquei muito tempo aí ausente dessa essa fonte de sabedoria hoje nós estamos comemorando foi um dia de parto um dia de luz da nossa comissão de direitos humanos da ANB e a sua presença aqui sem dúvida vem coroar vem apadrinhar o nosso trabalho foi um dia difícil para nós mas de muita alegria também nós discutimos diversos pontos temos seis subcomissões uma delas trata de crianças de adolescentes idosos e de vulneráveis hoje nós temos também algumas preocupações uma delas que me traz esta pergunta é de que é sobre a lei da anistia brasileira nós sabemos que pela nossa filosofia moral nos ensinou muito bem a narrar a questão da irretragibilidade que se enfrenta com o perdão a questão da imprevisibilidade se enfrenta com a promessa para nós o senhor teria já um início de uma reflexão nesse sentido caberia uma revisão da nossa lei de anistia não se aplica a esses crimes de tortura ou se insere nessa 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 lei de anistia o conceito de perdão e de esquecimento ou simplesmente não se aplica a ela agradeço muito ao colega do Recife me recordo da ocasião do nosso encontro e agradeço por essa pergunta tão importante eu havia me deparado com essa questão em um dos depoimentos que eu prestei no Congresso Nacional sobre isso eu tive a ocasião de duas ou três vezes responder perguntas parlamentares e expliquei qual que era a posição mas a impressão que me ficou é que não adiantou nada que eu perdi meu tempo gastei horas lá falando a respeito é impressionante é impressionante não adiantou nada nada o que eu falei o que eu gostaria de deixar muito claro é o seguinte todas essas ocasiões em que eu estive lá eu disse o seguinte independentemente da forma da anistia se for auto-anistia ou não crimes internacionais como a tortura desaparecimentos forçados de pessoas em relação a esses não há anistia acabou ponto final não há anistia para esses crimes há toda uma jurisprudência internacional vastíssima sobre essa matéria não tem efeitos jurídicos isso está claríssimo está claríssimo no momento em que impede o acesso à justiça acabou não há anistia então anistia geral amplo e recíproco continua a existir mas quando se refere a esses crimes não tem efeitos a próxima pergunta é do professor doutor sebastião que vão que é pró-reitor da escola dom helder câmara tem aqui uma parceria com a mais acadêmica muito legal doutor com muita honra estamos aqui estejando esse momento da palestra do senhor tenho algumas preocupações como temos de vez em quando conversando nas nossas palestras nos nossos encontros a respeito em primeiro lugar da competência universal segundo lugar da corte penal internacional e terceiro momento da comissão verdade a primeira preocupação quanto a comissão a competência universal se refere a esse caso narrado do senabré mas tendo em vista outros casos que aconteceram de Heródia Dombás quanto a Bélgica e tenho visto uma grande discrepância quanto a aplicabilidade da competência universal no que se refere a alguns autores e sobretudo quando se trata dos autores africanos essa é uma crítica que emana também da própria União Africana eu chamo de estados africanos porque no caso por exemplo da Bélgica se dando essa competência universal no momento que exigiu a extradição de Senabré do Senegal que foi negada na época e houve ao mesmo tempo uma representação contra Ariel Sharon de Israel e de Ronsfield dos Estados Unidos tendo em vista a primeira guerra no Iraque a guerra do golpe aí diante disso diante da pressão dos Estados Unidos não houve uma aplicabilidade da competência universal quanto a justiça belga inclusive recuou para não mais adotar a competência universal e continuou o caso de Senabré como temos visto também a demanda contra as pessoas que praticaram o genocídio em Ronda que hoje está sendo julgado tanto na Bélgica como na Holanda esse já é um caso à parte então a minha preocupação será que em certos casos a justiça a competência universal existe para o chefe de Estado dos pequenos países e não para os grandes Ariel Sharon nunca foi julgado até morrer foi entrar em coma Ronsfield no momento que ele dirigiu as operações no Iraque sabemos daquilo que aconteceu em Abu Ghraib houve problema a ser de violações sistemáticas de direitos humanos de soldados americanos mesmo não tendo assinado ou ratificado o Estado de Roma pelo menos negociaram o Estado de Roma os Estados Unidos tem pelo menos pressionado quanto ao caso também de Omar do Sudão presidente a Al-Bashir do Sudão então por que não há essa efetividade da competência universal quando se trata dos Estados Unidos com certeza haverá o mesmo problema agora na Palestina estamos vendo os bombardeios de Israel e civis palestinos morrendo aí nós temos a questão da responsabilidade penal do Estado será que o Estado de Israel será responsabilizado pelas mortes dos palestinos haverá efetividade essa é a minha grande preocupação a segunda se refere também a competência a corte penal internacional a República Democrática do Congo que é o meu país tem colaborado com o tribunal com a corte entregamos Tomalo Bang Mathieu Gudiolo Jean-Pierre Bemba sim apesar de ter cometido crime na República Centro-Africana mas a Bélgica tinha que colaborar entregamos Boscon Taganda que se entregou na Embaixada Americana mas temos o som africanos em pouco tempo que está sendo julgado lá na Holanda também Ivone e tudo isso mostra uma simetria da justiça internacional mas quando nós veremos por exemplo Tony Blair sendo responsabilizado pelos crimes cometidos na Primeira Guerra do Iraque Bush pai e filho pelos crimes no Iraque por que isso? é porque são financiadores desses tribunais internacionais que são acima disso? qual a imunidade diplomática que eles têm com relação aos outros cheios de Estado porque estamos vendo agora Omar Al-Bechir sendo toda hora pelo menos pressionado para se entregar e recentemente o presidente recém-eleito do Quênia o Uru queniata sendo demandado pela Corte Penal internacional e vai se apresentar nos próximos meses com o vice-presidente mas parece que essa justiça exige pelos pequenos então essa simetria que nós queremos saber e por fim a questão da comissão da justiça e verdade da maneira que no nosso Brasil temos conduzido essa comissão eu gostaria de acrescentar o elemento fundamental para a paz social que é a reconciliação não a comissão da verdade sem pensar na reconciliação para a paz social no momento que o Duque foi julgado nos crimes de Pol Pot em Cambódia ele chegou a pedir perdão aos familiares das vítimas mas aqui estamos tendo uma pequena tendência apenas de demandar os militares que cometeram torturas mas outro lado tivemos pessoas que participaram também da guerrilha de Araguaia nunca foram chamadas até o presente momento e na África do Sul fizemos essa experiência acrescentou-se a palavra pelo menos a reconciliação será que o Brasil vai continuar apenas insistindo sobre comissão da verdade sem pensar na reconciliação para a paz social são minhas preocupações muito obrigado pelas perguntas na verdade são quatro pontos importantes a serem examinados e gostaria de me referir ao primeiro deles a questão do princípio da jurisdição universal em muitos dos casos mencionados em sua intervenção pela qual muito agradeço a busca da aplicação do princípio da jurisdição universal se deu com base na legislação nacional eu já havia mencionado anteriormente que tenho minhas dúvidas sou cético nesse particular eu compartilho a sua posição a sua crítica compartilho essa crítica eu também já fui bastante crítica em relação a aplicação em relação a leis nacionais mencionei o caso do Pinochet mas há esses outros também que foram mencionados na sua intervenção o exemplo mais marcante foi o da modificação de uma das principais e primeiras iniciativas legislativas foi a da Bélgica por pressão dos Estados Unidos os belgas modificaram a sua lei sobre a matéria por pressão dos Estados Unidos nenhum desses casos se compara com o caso de Senabré o caso de Senabré conforme eu mencionei não se baseia na legislação nacional da Bélgica nem de nenhum outro país ele é baseado na convenção contra a tortura das Nações Unidas então essa questão da extradição para a Bélgica se ela tivesse ocorrido e felizmente não ocorreu para cumprir com a determinação da União Africana em buscar uma solução africana para um problema africano ela a Bélgica não atuou com base em sua legislação nacional mas com base na conversão contra a tortura foi totalmente diferente dos casos anteriores e dos casos daquelas freiras aquelas freiras que dos casos da Mérgica que certamente são do seu conhecimento então eu queria só trazer a baila em relação com a segunda linha de suas observações algo que ocorreu e certamente é do seu conhecimento ano passado na Haia mês de outubro eu estava lá e os países africanos naturalmente ressentidos com tudo isso que foi mencionado na sua intervenção eles anunciaram que estariam considerando a possibilidade de uma retirada em grupo do estatuto de Roma e houve muita tensão como certamente do seu conhecimento muita tensão eu estava presente na conferência lá e assisti como observador tirei meu meu chapéu minha toca eu fui lá como observador porque eu estou interessado também nesse assunto embora eu não tivesse me referido a tribunais penais internacionais mas como está na sua intervenção eu me reservo essa essa observação adicional o que ocorre e como muito bem relatado na sua intervenção os próprios países africanos é que entregaram essas pessoas o senhor disse na sua observação nós entregamos nós entregamos então os próprios países africanos entregaram é claro que é uma seletividade mas para essa seletividade os próprios países africanos certamente do seu conhecimento dos seus estudos contribuíram para isso agora por isso é que eu é que eu disse que eu torço para que o caso Abré seja resolvido no Senegal para que os africanos deem uma lição ao mundo de como pela primeira vez aplicar o princípio da jurisdição universal com base na convenção das nações unidas contra a tortura e para pôr para pôr um fim ao cinismo dos países chamados ocidentais o caso do Ramesfield mencionado o caso do Tony Blair o caso do Tony Blair o Tony Blair é um sério candidato para o TPI porque o Reino Unido é Estado parte como é do seu conhecimento do Estatuto de Roma mas por que não leva é a seletividade esse aqui é o problema a seletividade felizmente nessa nessa reunião nessa conferência que eu assisti comemorativa também foi na AIA para comemorar o centenário do Palácio da Paz os Estados africanos disseram não no momento nós não vamos tomar nenhuma decisão drástica eles não falaram que eles não iam mais fazer isso se retirar do Estatuto de Roma eles disseram no momento não vamos tomar qualquer decisão drástica então o problema existe o problema continua existindo para eles para os Estados africanos mas eu espero que a África dê essa lição que julgue o senhor Issa Nabre um Estado africano julgando um ditador africano para dar uma lição ao mundo de como que se deve fazer quando crimes contra a humanidade não apenas com os direitos de uma nação são cometidos de uma maneira sistemática então esse que é o primeiro primeiro ponto em relação ao TPI um outro dado que eu gostaria de trazer à tona é o seguinte ele tem certa fragilidade tem certa fragilidade a conferência dos Estados partes é que determina praticamente os recursos do próprio tribunal não é como o nosso tribunal o nosso tribunal o estatuto do tribunal faz parte integrante da carta das nações unidas os recursos vêm do orçamento regular das nações unidas TPI não então se continuar a vir nessa seletividade para a qual contribuem os próprios Estados isso pode gerar no futuro breve uma crise institucional felizmente a nova prosecutor promotora ela não é tão mediática como o anterior que era um latino americano ela é muito mais discreta ela pensa muito mais no tribunal eu tenho muito respeito por ela já me reuni uma vez com ela e não tem essa preocupação o que fazia o anterior que era um latino americano ele sempre contava com o apoio de quem? dos Estados Unidos sempre fizesse o que fizesse sabia que teria o apoio dos Estados Unidos então os Estados Unidos o que faziam o que fazem não ratificam o estatuto de Roma não aceitam o estatuto de Roma mas apoiam o trabalho do prosecutor e celebra acordos bilaterais com países de diferentes continentes para impedir que nacionais sejam de uma forma ou de outra levados por que que esses países celebram esses acordos bilaterais com os Estados Unidos? também eles são responsáveis então há uma grande dose de cinismo em tudo isso agora eu por isso que eu creio eu agradeço pela oportunidade que me dá de fazer essa panderação no sentido de que é é importante que essas figuras como o princípio da jurisdição universal sejam aplicadas com base em instrumentos convencionais multilaterais multilaterais e eu submeto essa consideração para a sua reflexão para os seus estudos lá na Elder Câmara que são certamente de muita utilidade os conhecimentos que que só tem da região dos lagos dos grandes lagos o que já estudou o que já escreveu a respeito que eu conheço seu livro mas eu creio que as bases do TPI não são tão sólidas assim como possam parecer o fundo de reparações as vítimas não tem tempo aqui para discorrer sobre isso mas como que se vai determinar montantes de reparações quando há uma coletividade numerosa de vítimas e quando a pessoa em questão ou a pessoa indiciada e eventualmente condenada não tem recurso para reparações pecuniárias participação das vítimas nesse ponto em particular houve um avanço em relação aos tribunais da exigus live de Ruanda porque os tribunais da exigus live de Ruanda ad hoc o da exigus live ainda vai durar alguns anos de Ruanda está terminando agora mas os dois tribunais só admitiam participação das vítimas como testemunhas o TPI não o TPI prevê a participação da vítima em todos em todas as etapas do procedimento diante dele isso é um avanço do direito penal internacional um grande avanço que temos que celebrar a penúltima observação sua sobre a reconciliação para a paz social para mim a melhor ilustração para isso é a experiência sul-africana nenhum outro ilustração tão clara pelas próprias características aqui não temos tempo para elaborar muito sobre isso mas pelas próprias características da comissão da verdade reconciliação Mandela e Tutu os dois e sobretudo a continuação do trabalho dela a segunda a segunda etapa levou a reconciliação mas em alguns outros países não no Haiti não tem levado na África do Sul sim no Haiti não no Peru de certa maneira sim no Chile a segunda comissão da verdade a mais recente descobriu que as vítimas do regime Pinochet não eram 3.800 não eram 45 mil porque criaram um museu da memória a Michelle Bachelet criou um museu da memória e as próprias vítimas começaram a enviar dados sobre as experiências que tinham vivido começaram a orgulhar-se de ser chamadas pelos números com que eram chamadas uma coisa trágica então nem sempre há reconciliação enquanto a verdade não for conhecida nas características do processo da comissão da verdade de reconciliação da África do Sul houve e o último ponto da sua intervenção pelo qual também agradeço muito a questão do perdão nós vivemos a época das apologias as apologias surgem nos anos 80 até o presente antes não havia isso as apologias claro que elas têm contribuído muito para a paz social mas a meu modo de ver a última palavra é a da vítima ela é que terá que decidir se ela aceita ou não o pedido de perdão não é o estado em questão ou o infrator que vai determinar se por um ponto final em toda essa questão pelo perdão que eu estou pedindo não não quem decide quanto aceitar ou não o pedido de perdão é a vítima e algumas vão aceitar e outras não nós temos tido em todos os continentes apologias nos últimos anos por exemplo com muita dificuldade muita dificuldade o Japão tem procedido a apologias para as vítimas da política de confort women as mulheres de conforto a prostituição forçada com muita dificuldade chegaram a pedir perdão mas elas não desistiram as vítimas não desistiram continuam buscando elas querem uma ação na justiça contra o estado japonês no outro continente já mencionei o continente africano na Europa o primeiro pedido de perdão foi do Vili Branto quando ele se joelhou em relação ao holocausto foi o Vili Branto o primeiro pedido de perdão um dos mais notórios pedidos de perdão foi o Papa João Paulo II pelos horrores do Vaticano as cruzadas pelos horrores do Vaticano mais recentemente ele teve a coragem de pedir perdão eu tenho muita admiração por ele João Paulo II e ele tem um escrito um livro sobre os pedidos de perdão ninguém tinha pedido perdão antes dele ele pediu perdão na América Latina temos vários casos eu já mencionei o caso da Guatemala que o Stein o Eduardo Stein pediu perdão em nome do estado guatemalteco recentemente o presidente agora reeleito o presidente Santos pediu perdão às vítimas do conflito colombiano agora eu continuo acreditando que a palavra final é das vítimas e a melhor maneira de que as vítimas venham a conviver com o seu passado é o sentido o sentimento que elas têm de ter a justiça se realizar elas não podem simplesmente aceitar um perdão como dispensando a justiça mas obrigado por essas observações que me permitiram acrescentar esses dados nossa colega Gabriela Jardom juíza do Distrito Federal professor é um encontro muito ansiado que eu esperei ansiosamente nem sabia que ia acontecer um dia em 2001 eu fiz um mestrado até na companhia do seu filho lá na Inglaterra a gente foi junto para lá e eu escrevi bom, era na área de direitos humanos eu escrevi alguma coisa que tinha a ver com o poder judiciário e eu não tinha quase literatura em português então eu li tudo até 2001 quase tudo que o senhor um dia escreveu então eu tinha toda essa proximidade intelectual minha questão é professor quando um país muito simples mas para mim até hoje mal respondida por nós mesmos quando um país adere a um tratado de direitos humanos internacional obviamente as divisões internas de poder desse país são indiferentes a esse tratado então aqui no caso do Brasil o Brasil adere e os três poderes estão obrigados teoricamente poder executivo legislativo judiciário só que na prática o que a gente vê é o executivo sendo encarregado bastante de fazer o que? o seu mistério conforme aquele tratado a que o país aderiu então realizar as políticas públicas criar as políticas públicas administrar o país o legislativo um pouco mais agora com relação ao judiciário ainda há uma enorme inércia o judiciário simplesmente não se sente obrigado por um tratado desse e é então eu queria saber do senhor assim se já houve esse tipo de reflexão assim mais específica da parte do senhor a esse respeito se o senhor reconhece esse vácuo deixado por nós ainda até hoje em 2014 como o senhor sublinhou tanto e como que o senhor concebe esse cumprimento desse dever por parte do judiciário doméstico como que o judiciário doméstico pode respeitar e promover um tratado de direitos humanos internacional que o Brasil tenha aderido muito obrigado por sua intervenção muito grato hoje em dia por iniciativa sobretudo dos círculos acadêmicos mexicanos se fala muito em controle de convencionalidade certamente isso é do seu conhecimento no sentido de que os tratados internacionais geram obrigações para o estado em que estão abarcando os três poderes do estado daí a expressão controle de convencionalidade eu creio que isso é uma terminologia nova mas que tudo isso está na jurisprudência inicial da corte intra-americana que pela primeira vez no caso Soares Rosseiro contra Equador em 2006 afirmou a obrigação dos três poderes do estado de tornar efetiva a convenção no plano do direito interno no caso Soares Rosseiro esse caso estou refrescando a memória dizia respeito a detenção preventiva por participação em tráfico de drogas suposta participação em tráfico de drogas essa detenção preventiva às vezes se alastrava mais do que a sentença que no máximo seria de dois anos e uma pessoa ficou presa ficou detida quatro anos aguardando a sentença então nesse caso nós começamos a desenvolver a jurisprudência a respeito sobre o caso do nosso país eu claro aqui eu estou na colega de ilustres magistrados por isso que eu tenho sido sumamente respeitoso embora tenha sido crítico sobretudo ao ambiente lá de Brasília que nós compartilhamos praticamente eu fiquei toda a vida acadêmica lá em Brasília na Universidade de Brasília no Instituto Rio Brago também fui consultor de Tomaraty na época do regime da atração democrática aqui no Brasil e eu vejo que não há essa compreensão nas esferas da Justiça Federal do alcance das obrigações convencionais por isso que eu considero tão importante o dia de hoje aqui fico realmente muito feliz de estar compartilhando esses momentos com vocês sim eu já eu já escrevi a respeito posso lhe passar algumas referências por exemplo eu publiquei um pequeno livro em 1995 na Guatemala sobre isso sobre a interação entre todos os poderes do Estado e os órgãos internacionais criados por tratados por tratados de direitos humanos tem esse livro eu posso lhe passar referência e também essas consultas que eu me referi anteriormente de cada decênio da aplicação da declaração de Cartagena também aí eu me refiro sobre a a importância para a a convenção do cumprimento pelo poder judiciário o leading case o primeiro caso em que isso foi afirmado foi o da última tentação de Cristo que eu mencionei hoje mas há outros também além desse mas esse foi o primeiro o problema lá em Brasília é que continuam a afirmar que a ordem jurídica nacional é autônoma em relação a ordem jurídica internacional como é certamente do seu conhecimento e continuam encarar os dois ordenamentos de forma estanque eles não se interpenetram não entendem o que é aplicabilidade direta de um tratado geral de proteção aos direitos humanos não querem entender estou sendo muito franco e com todo o respeito que nós estamos aqui colegas que somos nada mais de tratura nacional e internacional mas não querem entender uma vez nós tivemos uma uma sessão externa da corte intra-americana em 2004 no STJ o auditório estava lotado depois nós discutimos isso durante horas é porque pelo menos o STJ tem um pouco mais de abertura que o STF mas continuar discutindo isso hoje 2014 como se nada tivesse sido estudado antes nada tivesse sido considerado por isso que agora estou mais confiante que essas mudanças estão vindo das bases eu agradeço muito pelo convite de vir aqui porque agora estou vendo que vem do próprio judiciário então isso se modificará o problema é que é um é um é um é um é um ensinamento tudo isso tem sido examinado no passado em décadas passadas através de que teoria geral do estado através da ótica da soberania estatal os autores que a gente estuda nas faculdades de direito são autores de um passado já distante que viveram em uma época que já não existe mais e que são copiados e são citados com letra maiúscula até hoje vivendo num mundo que já desapareceu eu sei que aqui na UFMG tem até um grupo de hegelianistas até hoje né o estado prussiano está vivo ainda então o que a gente pode esperar né mas eu eu entendo que é dessas obrigações gerais da convenção americana artigos 1º artigo 2 da convenção americana elas implicam aplicabilidade direta isso não existe nenhuma nenhum atentado à soberania nada isso não tem nada é em benefício dos próprios nacionais vitimados olha esses casos que eu me permiti selecionar para hoje né esses casos peruanos esses casos guatemaltecos os casos colombianos são casos em que a jurisdição nacional internacional foi ajudada pela jurisdição internacional não houve nenhuma ofensa à soberania nacional ao contrário estava defendendo os direitos das pessoas que estavam sob a jurisdição do estado hoje por exemplo na colômbia se estuda essa matéria mas muito mais do que aqui na argentina muito mais do que aqui no brasil no chile muito mais que aqui no brasil por quê porque esses estados eles ratificaram a convenção muito antes do brasil e já algumas gerações que estão estudando isso eles criaram uma comissão nacional de reparações para sentenças internacionais não tem muita eficácia mas pelo menos existe então tem um longo caminho a percorrer mas pelo menos já temos criado toda essa estrutura mas eu creio que não é que eles não entendam eles não querem entender em síntese é isso porque tantas horas já passamos tantas vezes fomos ao congresso tantos seminários lá com os juízes eu não quero entender por exemplo quando nós fomos à costa americana à brasil em 2004 aí o presidente do STF não podia nos receber porque tinha renunciado à presidência para se filiar a um partido político Nelson Jobim não pôde nos receber então meus colegas da corte perguntaram se isso era muito comum aqui no Brasil me perguntaram aí eu falei com eles comum não é não mas acontece agora tem mais um escrito é o último viu professor é o meu colega juiz Patrício meu Michel Cury atuo na área de sou juiz da vara da fazenda estadual e me sinto agora com maior liberdade para aplicar a legislação internacional porque no nosso dia a dia estamos lá lidando com ações promovidas pelo ministério público conversando sobre improbidade praticada por autoridades que detêm o uso da força pública mas a minha eu gostaria muito também de parabenizar nesse momento o presidente Herbert e o colega Carlos Frederico por nos proporcionar esse encontro salutar e maravilhoso que tivemos aqui nessa tarde mas a minha não é nenhuma pergunta eu gostaria de saber do professor uma opinião sobre esse fato recentíssimo que ocorreu envolvendo justamente o estado de Israel todos nós sabemos da história do povo judeu não só do holocausto mas da perseguição que esse povo vem sofrendo desde secular que eu conheça de 1300 século 12 até culminar com o chamado holocausto mas hoje nós tivemos notícia recente desse ataque que houve e aí entra a questão dos vulneráveis um ataque que houve na faixa de Gaza em que foram vitimadas crianças e o Brasil o Itamaraty adotou uma posição teve uma ação e nós tivemos uma reação pelo estado de Israel classificando o Brasil como um anão diplomático é eu queria saber se o senhor vê alguma possibilidade de um dia alguém alguma autoridade do estado de Israel vir a pedir perdão pelo que hoje eles denominam efeito colateral um efeito colateral que causa morticínio de crianças é isso muito obrigado por suas palavras gentis e também por esta intervenção que me dá oportunidade também de acrescentar algumas outras reflexões que eu farei mas como a ressalva eu não me referirei ao que ocorreu ontem porque isso pode chegar até nós algum dia então eu não posso comentar sobre aquilo que ainda não foi decidido que poderá chegar até nós então eu me referirei a essa situação em relação ao que já foi decidido pela nossa corte e o que tem a relevância para essa situação para deixar bem claro o cuidado que tem foi constituída ontem uma nova comissão de investigação não é a primeira já houve uma que foi constituída recentemente em relação a Líbia e outra que foi constituída em relação a Síria e eu acompanhei de perto ambas porque conhecia alguns dos integrantes das mesmas no caso da Líbia a constituição da comissão determinava para violações ocorridas na Líbia no conflito entre os rebeldes quando a comissão estendeu a sua investigação também as vítimas dos bombardeios daquela operação no fly zone então não sei se esses dados chegaram até aqui ao Brasil porque pouca coisa chega mas que os trabalhos da comissão foram interrompidos foram postos a fim porque segundo as reações dos integrantes daquela operação do bombardeio da Líbia a comissão de investigação havia atuado ultra vírus segundo eles então pressionaram o Ban Ki-moon e ele então postinha o trabalho da comissão eu recebi no meu escritório o presidente dessa comissão que é o Philip Kirsch que é um canadense que foi o primeiro presidente do TPI que ele estava como juiz ad hoc em um caso conosco então ele veio me perguntar o que eu achava ele estava quase em prantos eu falei com ele olha eu acho que tem que dar graças a Deus vocês terem agido de acordo com a sua consciência se no processo de determinação dos fatos vocês chegaram à conclusão de que houve violações também no conflito também em relação ao Mabartei por que não que negócios de ultra vírus vocês estão examinando todas as violações de direito internacional humanitário e pronto acabou então vocês fizeram muito bem pelo menos vocês podem dormir em paz agora esse foi um exemplo quer dizer a gente também não pode ter muita esperança nessas comissões de investigação porque elas vêm todas cerceadas eu espero que essa examine a fundo veja agora para citar outro exemplo o da Síria nós não sabemos o que está acontecendo na Síria qual foi o resultado da comissão de vírus estavam nos meios todos os dias agora sumiram dos meios como é que a gente pode ter algum tipo de esperança então tem que acompanhar com seriedade o que aconteceu em relação ao parecer da nossa corte eu ainda estava na corte intra-americana quando a corte internacional de justiça deu o parecer sobre o muro de Jerusalém o que aconteceu até hoje as considerações do rácio decidendo da corte as considerações sobre violações do direito nacional humanitário tem sido absolutamente desconhecidos a corte determinou que a construção desse muro não está conforme o direito das nações unidas e não aconteceu nada aí vem dizer ah não mas um parecer não é obrigatório claro que não é uma sentença mas não se pode negar a sua validade de boa fé ele é válido ele pode não ser uma sentença não ser executável mas ele é válido há um dever de observar um parecer de boa fé então isso me leva a seguinte ponderação mesmo que uma coletividade humana tenha sofrido os maiores horrores ela só é sensível a sua própria dor não a dos demais é impressionante é impressionante é o que acontece toda essa bibliografia imensa que ocupa bibliotecas inteiras eu tenho lido o máximo que eu posso ler para esse caso da guerra dos bálcãs tem uma leitura do genocídio como algo que o torna quase um crime quase impossível os padrões de evidência exigidos são simplesmente inalcançáveis e o linguajar utilizado o crime dos crimes o crime do século quase que é uma carte blanche para que os estados façam o que quiserem com a população que está sob a sua jurisdição ou está sob o seu controle factual é o que acontece então eu me perguntaria não seria muito melhor aplicar com critério valorativo a convenção contra o genocídio de verificar quais os atos que recaem sob o artigo 2 inciso a b c d é quais os que recaem a recaem sobre isso a standards não necessariamente assim como se diz em espanhol feacientes contundentes não é necessário isso então isso vai acabar por tornar a convenção contra o genocídio quase que em letra morta é eu já vi muitos autores inclusive ofendidos fica ofendido escreve os artigos furiosos ofendidos porque o tribunal de ruanda ou o tribunal da exugoslávia condenou para o genocídio alguém que não matou tanta gente quanto no holocausto o que é isso o genocídio pode ocorrer em relação a milhões de seres humanos mas também em relação a milhares e também em relação a centenas de seres humanos pode perfeitamente ocorrer qual que é o problema para cada um sua dor tem que ser maior a ótica dos demais ser humano é isso o ser humano normal ainda é um projeto a longo prazo ser humano não é normal está no gênesis então eu creio que há uma confusão enorme com o elemento probatório necessário quando se trata do trabalho de um tribunal penal internacional é claro que as provas tem que ser absolutamente contundentes para se condenar o indivíduo por genocídio mas quando se trata de determinar a responsabilidade de um estado aplicar o mesmo padrão probatório não vejo muito sentido nisso por quê? com base na minha própria experiência eu adjudiquei mais de 100 casos na corte intra-americana agora muitos outros agora na corte internacional de justiça e é difícil você conseguir esse tipo de provas contra um estado porque primeiro os estados podem destruir as próprias provas segundo que torna as provas absolutamente inacessíveis tem o monopólio das provas e são muito vivos para tentar demonstrar que não há nenhuma evidência substancial contra eles os estados então o padrão de evidência não pode ser o mesmo para um indivíduo aí haveria lugar para inferências indícios quando há um padrão sistemático de violações então tudo isso torna cada vez mais difícil examinar situações como essa mas isso mostra que a convenção contra o genocídio é uma convenção que requer uma atualização porque quando ela foi concluída ela foi adotada um dia antes da declaração universal no dia 9 de dezembro de 48 a declaração universal no dia 10 de dezembro de 48 ela foi adotada para impedir que ocorresse um novo holocausto pensando no holocausto da segunda guerra mundial mas desde o holocausto quantos genocídios mais ocorreram e por que negar que ocorreram novos genocídios por que tem que ser iguais ao holocausto nada disso nada disso por exemplo o crime de estupro como arma de guerra ele não está em nenhum tratado internacional e o tribunal penal internacional ad hoc para Ruanda teve a grande inspiração de construir a ocorrência de um genocídio através do estupro sistemático de mulheres como arma de guerra e concluiu houve aqui um genocídio e o estupro foi considerado como uma violação do estatuto do tribunal penal internacional para Ruanda então por que como é que vai determinar se o sofrimento das vítimas em Ruanda foi maior ou menor do que no holocausto para que isso para cada vítima o seu sofrimento é o maior que existe então de que maneira que se poderia fortalecer hoje a convenção contra o genocídio talvez um protocolo fortalecendo a convenção mas veja só como que as pessoas em geral são prisioneiras dos seus próprios vocábulos do seu próprio linguajar eu considero absurdas esses artigos que eu li que das pessoas ficarem absolutamente outra furiosas porque houve outras condenações de genocídios que não foram tão graves quanto o holocausto todo sofrimento é o único e depois do holocausto houve vários outros genocídios na história contemporânea e nas últimas décadas vários outros genocídios Timor Leste houve? então eu creio que a posição do Brasil foi correta nesse particular e eu penso que essa comissão que foi criada ontem vai ter muitas dificuldades encontrar muitas dificuldades mas ela tem que ter que agir de acordo com a recta rácio a sua consciência pra mim a fonte material última do direito é meta jurídica é a consciência não é o que está nos textos não o crime de estupro como forma de genocídio não está em nenhum texto e a jurisprudência criativa determinou a ocorrência de um genocídio através do estupro sistemático em massa esse é um avanço no direito a fonte material última é a consciência e não o texto legal mesma coisa em em 48 quando pouco antes da da conclusão da adoção do texto da conversão contra o genocídio aí veio toda aquela depois do do juiz de Nuremberg veio toda aquela parafernalha mas como como aplicar retroativamente como não não é nada de aplicar retroativamente isso já estava na consciência humana muito tempo nas convenções de 1907 da segunda conferência de paz daia a doutrina jurídica já admitia a forma a terminologia ainda não existia ela veio depois mas já estava na consciência humana o que levou um grande jurista da mão Gustav Radbruch nas últimas aulas que ele deu em Heidelberg a se arrepender de toda a sua vida ter sido um justo positivista ele a se arrepender eu me equivoquei totalmente aí nos cinco minutos filosofia do direito ele deu as conferências nunca escreveu escreveu os alunos escreveram tudo o que ele disse e depois editaram as suas conferências e hoje são um clássico do direito então eu eu espero que o trabalho dos tribunais internacionais contemporâneos continue evoluindo nós vivemos hoje a era deles e eles são um reflexo de uma expansão que tem ocorrido em nossos tempos não só da jurisdição internacional mas também da personalidade internacional e da responsabilidade internacional hoje se admite não só para os estados mas também os indivíduos que tem responsabilidade e as organizações internacionais a partir de 2011 também nós temos responsabilidade internacional vocês viram agora que acabou de ocorrer na Holanda nós conversamos ontem sobre isso não é presidente e a Holanda agora apesar de todas as invocações de imunidade ela reconheceu que ela tem responsabilidade na ocorrência na ocorrência do genocídio em Srebrenica na Bósnia que ela se retirou as tropas se retiraram em julho do ano passado eu estive na corte europeia agora também estive uns dias atrás semana passada também todo mês de julho eu vou lá e havia uma série de cartazes em volta da corte europeia das mães de Srebrenica furiosas porque uma sala da corte europeia de direitos humanos havia decidido o caso das mães de Srebrenica com base na sentença nossa do caso alemão itália graças a Deus eu sou dissidente nesse caso e então reconheceu imunidade tanto para a Holanda como para as Nações Unidas quer dizer um tribunal de direitos mas atuou uma sala como se fosse um tribunal nacional com base na soberania do Estado e agora olha só que situação que está essa sala eu conversei com o presidente do tribunal que é muito meu amigo juiz de Luxemburgo Spilman e com o juiz grego também muito meu amigo conversamos almoçamos lá e eles me falaram que é uma pena que esse caso não vai chegar até Grand Chamber a sala principal porque a decisão foi tomada por unanimidade afirmando imunidade e agora se a própria Holanda reconhece a sua responsabilidade um ano depois é melhor por isso que eu acho a melhor orientação é a consciência a gente sabe o que é a justiça mas obrigado por me dar essa oportunidade de fazer essa ponderação para as considerações finais eu passo a palavra ao presidente da Amages desembargador Herbert Carneiro meu caro professor Antônio Augusto cansado trindade eu posso e devo fazer um registro final gratificado e sei que interpreto o sentimento e o pensamento de todos os presentes de que nessa tarde e noite o senhor nos propiciou uma verdadeira aula magna com seus conhecimentos com seus saberes sobre o direito internacional em especial sobre o direito humano os direitos humanos internacionais e como eu disse inicialmente repito com total pertinência nesse dia pelo fato de nós estarmos aqui sediando a comissão de direitos humanos da nossa associação dos maestrados brasileiros nossa excelência introduziu dizendo da necessidade de reconhecimento em especial dos juízes dessa integração que deve haver entre a ordem jurídica interna e as normas internacionais a ordem jurídica internacional e nas referências que fez deixou muito claro que quando o senhor cita de uma maneira mineira Brasília a gente não pode deixar de lembrar que naturalmente mas agora ao final o senhor fez menção inclusive ao Supremo Tribunal Federal e a gente depois que as sessões do Supremo passaram a ser televisionadas e hoje são publicadas para o Brasil e quiçá para o mundo a gente assiste alguns julgamentos e o senhor também de maneira muito delicada disse há uma dificuldade e às vezes até uma má vontade desse entendimento e eu posso dizer até mais que quem acompanhou por exemplo recentemente não é tão antigo julgamento um pedido de extradição de César e Batiste viu ministros dos Supremos afirmarem inclusive não só essa não integração mas em alguns casos absurdamente até a supremacia da ordem jurídica interna sob a ordem jurídica internacional de forma um tanto quanto absurda até para a concepção do mundo moderno para essa necessidade dessa visão do direito humano internacional hoje e dessa integração e interrelação entre as ordens jurídicas nacional e internacional então o senhor pode ter certeza que a pertinência e que a semente que o senhor plantou aqui hoje caiu num solo fértil principalmente porque estão entre nós juízes e o Brasil passa por uma reflexão no presente momento sobre a necessidade não mais de uma revolução do poder judiciário mas de uma necessidade imperiosa de transformação do poder judiciário e necessariamente essa transformação passará pelo juízo de piso pelo juízo de primeiro grau pela primeira instância de justiça e talvez não mais tão somente pelos tribunais superiores nós estamos no presente momento discutindo e discutindo assim com muita determinação a democratização interna do poder judiciário até mesmo através das eleições diretas com o voto dos juízes para a direção de nossos tribunais então eu tenho a certeza que nós que fomos brindados hoje com essas palavras do senhor teremos o compromisso da reflexão mas mais do que a reflexão o compromisso com essa transformação e com essa visão moderna do poder judiciário nacional Deus Deus lhe pague muito pela sua acima de tudo pela sua modéstia pela sua simplicidade pela sua maneira mineira mesmo de se colocar e de transmitir para todos nós com muita naturalidade com muita tranquilidade o seu saber com certeza saímos daqui nessa tarde noite de sexta-feira mais gratificados não só do ponto de vista intelectual jurídico mas do ponto de vista humanitário acima de tudo muito obrigado senhor isso será sempre bem-vindo nessa casa receberá com certeza no final do ano a nossa comenda Guido de Andrade que eu terei a honra de passar as mãos de Vossa Excelência nosso maior galadão conferida às autoridades e às personalidades que não só promovem o direito promovem a justiça mas acima de tudo com essa visão que o senhor tem que é ímpar que é singular de direitos humanos Deus do par muito obrigado muito obrigado a todos pelas presenças uma boa noite muito obrigado super gentil eu vou lhe dar duas referências muito obrigado a todos E aí